Autoridades presentes, uma boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina dá início, neste momento, à solenidade de lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Mental. A presente Frente Parlamentar originou-se a requerimento do excelentíssimo deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito, sendo este o coordenador dos trabalhos. Também integram a Frente Parlamentar, como membros, os deputados Fabiano da Luz, Paulinha, Padre Pedro Baldiceira, Rodrigo Minotto, Marcos Vieira, deputado Mário Mota, Napoleão Bernardes, Lucas Neves, doutor Vicente Caro Preso, Altair Silva, Ivan Nats, Márcio Machado e deputado Maurício Scudilark. Nos últimos anos, presenciamos um aumento da incidência de transtornos mentais na população brasileira e catarinense, e a consequente procura por atendimentos especializados de saúde mental e atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Esses motivos de busca por serviços são variados, do uso abusivo de substâncias psicoativas, adoecimento mental, até as tentativas de suicídios por jovens e adultos. Entretanto, é sabido que muitos dos municípios do Estado de Santa Catarina possuem uma baixa capacidade técnica e políticas para atender essas demandas, que em geral são complexas, pois envolvem outros setores como assistência social, a educação, moradia, justiça e entre outros. Nesse sentido, a criação da Frente Parlamentar da Saúde Mental, aqui na Assembleia Legislativa, tem como objetivo primordial a colaboração com os municípios e o Estado de Santa Catarina como um todo, visando a construção de estratégias de diálogo e a promoção de ações conjuntas, com o propósito de fortalecer e criar políticas públicas que tenham como foco o bem-estar biopsicossocial do povo catarinense. Para debater este tema, inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor a mesa de autoridades excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar de Saúde Mental aqui na Assembleia Legislativa, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos também a senhora diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, senhora Ângela Maria Blatt Ortiga, neste ato representando a excelentíssima secretária de Estado da Saúde, secretária Carmen Zanotto. Convidamos também para compor a mesa de autoridades senhora diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sônia Barros. Senhora diretora da Associação Brasileira de Saúde Mental na região sul, de Paula Minoto da Silva. Compõe ainda a mesa de autoridades a senhora coordenadora da Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde, Sandra Lúcia Vitorino. Senhora coordenadora do Colegiado da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Santa Catarina, senhora Heloísa Helena Venturi Luz. Senhor integrante do Movimento Nacional dos Usuários da Luta Antimanicomial, senhor Fernando Espinato. Convidamos também para fazer parte desta mesa de autoridades o senhor professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jefferson Rodrigues. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença das seguintes autoridades que se apresentaram junto ao nosso cerimonial. O senhor Auditor Fiscal de Controle Externo, Renato Costa, está neste ato representando o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhora assessora técnica da Gerência de Saúde Mental do município de Florianópolis, Márcia Silva Rodrigues, representando neste ato a secretária de Saúde do município de Florianópolis, Cristina Pires Palucci. Registramos também o senhor presidente da Associação de Usuários Familiares e Profissionais da Saúde Mental na cidade de Criciúma, Vande Carlos Cardoso. O senhor secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, Paulo Roberto Schlemper. A Assembleia ainda registra e agradece a presença do diretor do Instituto Santê, Leonardo Fireta. O senhor diretor executivo da Associação de Hospitais de Santa Catarina, AESC e FEOSC, Alciomar Antônio Marim, da senhora diretora secretária do Conselho Regional de Psicologia, senhora Patrícia Estevão. Ainda registramos a presença da coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde do município de Criciúma, Ana Regina Losso, do senhor coordenador nacional da população de rua do Estado de Santa Catarina, Daniel Paz dos Santos. A Assembleia Legislativa ainda registra e agradece a presença do senhor coordenador do Centro de Apoio à Saúde Pública do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Douglas Roberto Martins. A senhora coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial do município de Itajaí, Francine Rafaela Cunen. Também se faz presente, neste lançamento, a senhora gerente do Centro de Apoio Psicossocial Infanto Juvenil do município de Itajaí, Jerusa Brum. O senhor conselheiro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, Evandro de Oliveira. Registramos também o senhor jornalista e youtuber especialista em transtorno do espectro autista, Paulo Stechel. Registramos também a presença do pessoal da Residência Multiprofissional em Saúde Mental e Atenção e Reabilitação Psicossocial da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. Obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Da senhora assessora parlamentar, Graciela Ribeiro, que está representando, neste ato, o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal, Ana Paula Lima. Senhor assessor parlamentar, Marcel Salomão, representando, neste ato, o gabinete do excelentíssimo deputado estadual, Fabiano da Luz. Ainda também registramos a presença do advogado do Hospital do Município de Lindóia do Sul, Otávio Conrad. Obrigado pela presença. Do senhor chefe da Unidade de Saúde Mental do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, David de Abreu. O chefe de acolhimento às vítimas de violência da Universidade Federal de Santa Catarina, Lucas Emanuel. E também registramos, nesta tarde, a presença do assessor de políticas públicas em saúde da Federação dos Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Elton Gandin. E da senhora co-vereadora do mandato Bem Viver do município de Florianópolis, senhora Janaína Barbosa Rodrigues. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, portanto, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado Marcos José de Abreu, coordenador desta frente parlamentar, para presidir os trabalhos desta tarde. Uma boa tarde a todos, um bom evento. Ah, mais um dia, um dia todo caminhando, não achei nada. Oh, meu Deus, para onde vou? Ah, é a última vez, nem me lembro, que estava lá debaixo da ponte, tomei uma cachaça, usei uma droga, e hoje estou aqui de novo, senhor. Me dá uma oportunidade de mudar minha vida, pai. Ah, não, hoje, hoje não, vou procurar ajuda. Ah, aqui, aqui, CAPES, 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 você, eu queria uma consulta aqui no CAPES, você poderia me ajudar? Não, calma, calma. Você quer uma consulta? Eu quero ser acolhido pelo CAPES. Tá, só que assim, aqui a gente tem uma agenda, então, eu só vou conseguir marcar para você daqui a 15 dias. Oh! Você é do território? Não! Não, aqui eu também só posso atender se você for do território. Ai, meu Deus, se eu não for do território, não posso ter direito de ser atendido. Querem chamar a polícia para mim, por quê? Só porque eu estou em surto. Calma, calma, eu conheço uma comunidade terapêutica, que eu vou levar você lá. Não, comunidade terapêutica não ressocializa, nos escraviza, nos deixa mais doente do que entramos. precisamos de uma saúde mental sólida, humanizada, que nos contemple, que nos dê direito a ser, a ser humano, a ter direito a voz, a fala, a ter direito a ser feliz. dentro da minha loucura, oh, senhor, fui para a fazenda terapêutica, passei seis meses, saí de lá gordinho, rosadinho, bonitinho, apto para o emprego, onde me largaram, na praça de onde me tiraram. Me tiraram seis meses da minha vida para orar, rezar e trabalhar. nada mais tem o direito, a não ser ficar calado. Chega! Queremos uma saúde mental, de qualidade, sem fazenda terapêutica, mas sim com a ampliação, revitalização dos nossos CAPES, residencias coletivas em saúde. É isso que a gente precisa para a nossa saúde mental. Obrigado. Senhoras e senhores, nós ainda gostaríamos de convidar para fazer parte desta mesa de abertura o excelentíssimo senhor, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio à Saúde Pública do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Douglas Roberto Martins. Por favor. Tem a palavra, neste momento, o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Marcos José de Abreu. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito bom. Quero primeiro dizer que é uma grande emoção, uma grande alegria, e, muito obrigado, e uma grande tarde estarmos aqui juntos, e juntas, e vivos e vivas nesta tarde. Então, quero aqui saudar, inicialmente, todos e todas vocês pela presença, e por estarem, se propondo a construir junto com a gente a Frente Parlamentar em prol da saúde mental em Santa Catarina. quero novamente dizer que é muito emocionante para nós poder construir um espaço como esse. Esse espaço, a Frente Parlamentar, eu quero deixar registrado aqui, que é uma reinstalação. Ela já existia na legislatura passada, sob a presidência do deputado Fabiano da Luz, que é um parceiro, um grande companheiro nessa construção, e que nessa legislatura a gente acordou de estarmos conduzindo essa Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar, ela é instituída a partir de um requerimento que é lançado no sistema para assinaturas de deputados e deputadas, e depois que é coletado as assinaturas, ele vai para uma votação no plenário. Então, eu quero dizer que tivemos 14 deputados e deputadas que assinaram, já foram nomeados aqui no nosso cerimonial, e por isso, dos 40, 14 tiveram a compreensão da importância dessa Frente Parlamentar. Então, eu quero também aqui fazer uma saudação especial a todos e todas aquelas deputadas que assinaram e que compreendem a importância dessa Frente Parlamentar. O parlamento é assim, ele é um espaço plural, nós temos aí 40 deputados e deputadas de todos os espectros intelectuais, ideológicos, partidários, e constituir essa Frente Parlamentar em prol da saúde mental é uma grande vitória, um grande avanço nessa estratégia nossa de ocupar os espaços e ocupar trazendo as nossas caras, as nossas vozes, os nossos corpos e as posições, como foi muito bem colocado aqui, através da intervenção artística que nós tivemos. Então, quero fazer essa menção inicialmente. Eu não vou me estender aqui nominando todos e todas da mesa, já foram nomeados, a gente tem uma questão de tempo, até porque nós temos algumas caravanas de alguns municípios daqui da região, essas caravanas, elas também têm tempo e horário para retornar e para voltar, e, por isso, eu quero aqui destacar as caravanas e representadas também pelas suas associações. A Associação Enloucrescer de Blumenau, que está aqui presente. Aqui, estão pedindo para o pessoal da Enloucrescer e da caravana de Blumenau levantar-se, por favor. A Associação de Simpatizantes Profissionais e Usuários da Saúde Mental de Criciúma e a Caravana de Criciúma. Pode levantar, pode levantar. Aí, ó, galera. A Caravana de Itajaí, com o Capes e a galera, usuários. Quero também convidar a Associação Alegremente de Florianópolis e o pessoal de Florianópolis para se levantar também. Faltou alguma caravana que eu não citei, de algum município de Brusque? Eu sei que tem um pessoal de Brusque aqui também. Pode levantar aí. Pessoal de São José, pode levantar, que a gente vai bater palmas para vocês. Mais algum outro município? Algum representante de caravana? A gente fica com vergonha também, né? Louco, não tem vergonha. Isso aí. Não tem relógio também. Boa. Oi? Instituto Arco-Íris, pode levantar. Vamos bater palmas aí para a galera. Muito bom. Mais, gente? Alguém com coragem? Residência coletiva do Carlos. Aê, Antônio Carlos. Residência coletiva. Mais alguém? É isso, gente. Que bom. Que bom ter vocês aqui com a gente nessa tarde. Nós temos um combinado que é o seguinte. A gente montou uma mesa aqui de autoridades. O pessoal tem de dois a três minutos para fazer uma saudação, cada um e cada uma. A gente vai pedir a compreensão. Depois a gente vai montar uma mesa, que daí serão as falas um pouco mais alongadas para aprofundar a discussão. Está certo? O nosso teto aqui é até às seis horas. É isso, não é? A gente pretende terminar um pouco antes por conta da galera que está com o ônibus para sair. Mas eu quero aqui desejar um ótimo trabalho para todos e todas nós. Eu vou ser muito rápido. A gente vai começar primeiro com os representantes aqui da minha direita. E depois, quando terminar, a gente vai para os da esquerda. Pode ser? Então, eu já passo para o pessoal do meu lado para uma saudação, nome, entidade e uma saudação da Frente Parlamentar. Obrigado. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que é sempre bom a gente estar, todo mundo reunido, várias entidades, várias representações dos usuários. e a saudação é para todos, para os profissionais de saúde que estão aqui. E dizer que eu estou muito contente em ver de novo o movimento da RAPS no estado de Santa Catarina. Obrigada. Ah, tem que falar o nome? Meu nome é Ângela, eu sou enfermeira de formação e estou na diretoria de atenção primária do estado de Santa Catarina. Bom, boa tarde a todos. Eu precisei escrever, porque se vocês me deixarem livre para falar aqui, eu ia a tarde toda, às seis horas, ia ser só minha. Eu sou Sandra Lúcia Vitorino. Aqui nessa mesa eu represento o Conselho Estadual de Saúde. Eu sou a coordenadora da Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde. Então, as comissões permanentes e também as temporárias do Conselho Estadual de Saúde, elas têm um caráter exclusivamente consultivo e de assessoramento ao plenário do Conselho. Então, o plenário define, aprecia e delibera sobre os seus pareceres após o recolhimento e o processamento das informações, visando, então, a produção de subsídios e propostas e recomendações ao plenário do Conselho Estadual de Saúde. Então, a Comissão de Saúde Mental, ela tem essa finalidade de articular a política de atenção psicossocial e os programas afins, bem como acompanhar a sua implementação e aí emitir pareceres e relatórios para subsidiar o posicionamento do pleno, do Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos, então, aí, está sendo construído o Plano Estadual de Saúde e hoje o papel da comissão está em acompanhar, depois, a implementação, a implantação, a implementação desse plano de saúde, sendo que a maior frente para nós, enquanto Comissão de Saúde Mental, e que foi hoje até colocado pela Ângela aqui, que já está, isso já está sendo visto, trabalhado e também como uma grande necessidade, que é a criação da gerência de saúde mental no estado de Santa Catarina, que tem todo o apoio do Conselho Estadual de Saúde e da comissão de estar acompanhando essa grande necessidade para que nós possamos, então, criar os dispositivos, acompanhar a implantação deles e fazer uma rede de atenção psicossocial forte no nosso estado. Obrigada. Alô, alô, alô. Surto, surto, surtando, surtando, surto. Bom, meu nome é Fernando, todo mundo me conhece, e eu sou louco, sabe que louco, louco não usa relógio, mas eu vou tentar, através desse meu reloginho aqui, respeitar o tempo de todos. É assim, eu queria primeiro agradecer a comissão organizadora do relançamento da Frente Parlamentar Estadual de Saúde Mental, a princípio, agradecendo ao gabinete do deputado Marquito, que, além de ser deputado, é meu amigo já dos tempos das antigas, Marquito, lá no sul da ilha. Queria agradecer o André, a Beatriz, o pessoal do gabinete, em especial, agradecer também os outros deputados, deputado Fabiano da Luz, os deputados que assinaram o requerimento, Marquito, do lançamento da Frente Parlamentar de Saúde Mental. Foram quantos mesmo? Foram quatorze. Não vou saber que dizer o nome de todos, mas agradecer a todos esses deputados. Agradecer também a presença de todas as associações, de usuários presentes aqui. Para mim, é uma presença muito grande, a gente está juntando aqui o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, os movimentos sociais, para a gente estar debatendo junto quais são as políticas públicas de saúde mental que a gente realmente quer. Então, é isso. Eu espero que seja um evento bom para todos, só para loucos, é isso. Nada sobre nós sem nós. E manicômio, manicômio, nunca mais. Manicômio, nunca mais. E um recadinho. Dentro do IPQ, tem cemitério dentro. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Dolgo, eu sou promotor de justiça, estou coordenador do Centro de Apoio da Saúde Pública. Venho aqui só para cumprimentar o deputado Marquito, na pessoa dele, a todos os deputados que tomam a iniciativa de instaurar essa frente parlamentar novamente. A saúde mental tem sido uma das prioridades de atuação do nosso Centro de Apoio, seja, em especial, no fortalecimento da RAPS, no fortalecimento da nossa rede, para cuidado em território, para cuidado em liberdade, e também na fiscalização e vistoria de comunidades terapêuticas com o objetivo de proteção e segurança do usuário, garantir que ninguém esteja ali contra a vontade e sendo submetido a qualquer tipo de prática de violação de direitos. Então, pensando nesse trabalho, que é um trabalho um pouco difícil de ser feito, isolado, não é uma política com uma atenção tão grande quanto outras políticas de atenção da saúde, e que precisa sempre ser fortalecida, ser discutida, ser pensada, ser falada, e quanto mais iniciativas surgem para fortalecer a saúde mental aqui do nosso Estado, mais isso engrandece, mais isso respeita o direito dos usuários e das pessoas que moram aqui no nosso Estado. Então, cumprimentar, de fato, a instalação à frente e colocar o Ministério Público sempre à disposição para contribuir, para fazer parte desse trabalho. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra e uma alegria imensa poder estar aqui nesse coletivo, trabalhadores, usuários, professores, parlamento, associações e outros coletivos, nessa solenidade que marca esse retorno da frente parlamentar da saúde mental aqui em Santa Catarina. Quero reiterar a importância do parlamento na condução e na defesa da política de saúde mental, que é baseada nos direitos humanos, na dignidade humana, no cuidado e na liberdade. Não só a importância na defesa desse processo, mas também nas proposições que possam levar ao avanço e à renovação dessa política. Então, uma boa tarde para todos nós e uma boa condução do trabalho. Em nome do deputado Marquito, agradeço esse convite, que muito me honra e muito me alegra. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, Marquito, representando aqui toda essa mesa importante nesse momento para Santa Catarina, para a retomada da frente parlamentar. Então, eu falo enquanto membro da Brasmi, Associação Brasileira de Saúde Mental. E é muito importante para a Brasmi, nesse momento, ver essa casa cheia de estudantes, usuários, familiares. Temos aqui trabalhadores da rede de saúde pública e acho que é um momento que marca também um desejo de avanço, mas de reconstrução da rede de saúde mental no Brasil e em Santa Catarina. Bom, queria falar rapidamente que a Brasmi nasceu em 2007 no GT da Brasco e é composta por trabalhadores, pesquisadores de várias áreas, não só da medicina, mas da medicina, psicologia, enfermagem, vários profissionais, serviço social, terapia ocupacional. E essa pluralidade vai falar de uma saúde mental que precisa ir para muito além dessa cultura de medicalização e patologização que a gente tem visto e que saúde mental é arte, é cultura, é vida, é espaço, é ocupar espaços da cidade, é ter dignidade, é ter direito humano garantido. Nós viemos agora do sexto Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, onde o tema era tecendo experiências de democracia, saúde mental e protagonismos. E a gente espera que esse momento agora de lançamento dessa frente possa impulsionar esse modelo de saúde mental cada vez mais aberto, mais para fora, mais de cuidado em liberdade, mais antimanicomial e antiproibicionista. Obrigada. Perdão. O meu nome é de Paula, esqueci de falar meu nome, e me fico nervosa quando falo em público, bem nervosa. Mas meu nome é de Paula e eu faço parte da Brasme como diretora regional sul. Bom, boa tarde a todos, a todas. Um boa tarde especial para o deputado, agradecer essa oportunidade. E um boa tarde mais que especial para a professora Sônia, que nos dá o prazer de estar aqui em Santa Catarina conosco, nesse momento tão importante e de tantos acontecimentos na saúde mental. E eu queria fazer uma referência ao pessoal do Enloucrescer, que acaba de receber um prêmio, o prêmio Nise da Silveira, de boas práticas em saúde mental, mais uma vez levando o nome de Santa Catarina e mostrando para a gente que quando a gente quer, a gente faz, e faz bem feito. Eu represento, desculpa, meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, e hoje eu estou aqui representando o colegiado de apoiadores da rede de atenção psicossocial, junto com a companheira Denise Itum, que também é enfermeira de Jaraguá do Sul, e a gente está num momento muito importante do nosso colegiado. A gente acredita, e hoje a gente se soma, então, solidariamente, a todas as forças progressistas, esse movimento da frente, todas as associações e essa movimentação que os movimentos sociais têm feito, na defesa de uma única coisa, que é única, mas é muito ampla, que é o modelo de atenção psicossocial como norteador do cuidado em saúde mental e liberdade. É tudo o que a gente quer, e é o que a gente quer ver avançar. A gente agradece o reconhecimento, e esse momento é muito importante também para o nosso colegiado. A gente representa, e hoje tem uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, agora com a Frente Parlamentar, com os municípios e com os seus trabalhadores. E eu vou dizer rapidamente quais são os pontos básicos da defesa do nosso colegiado, que eu acho que são os princípios da defesa de todos nós que estamos aqui hoje. Por serviços públicos de saúde, de qualidade, que assegurem o acesso por concurso público, que favoreçam o vínculo terapêutico e que protejam as relações de trabalho. Por mais visibilidade, e a gente está conseguindo isso, aquilo que tem produzido bons resultados. Chega de a gente dizer que a saúde mental não dá certo, que só produz coisa ruim, doença. A gente produz muita coisa boa. A gente só precisa dar visibilidade para isso. Por ações de formação e educação permanente, supervisão clínico-institucional, que apoiem e fortaleçam todos os dispositivos, não só os CAPS, todos os dispositivos da rede de atenção psicossocial, seus processos de trabalho e seus trabalhadores. Pela necessária, urgente ampliação e diversificação dos pontos de cuidados da rede de atenção psicossocial de Santa Catarina, a gente sabe que essa é uma proposta do Departamento de Saúde Mental do Ministério, com um justo e sustentável financiamento, reconhecendo a sua relevância como uma política pública de Estado. E, por último, mas não menos importante, com certeza, o estímulo à ativa participação dos usuários, das suas famílias e todas as associações na construção da política de saúde mental do Estado de Santa Catarina, que é o que a gente quer fazer a partir de hoje e para todos sempre. Obrigada. Muito bem, boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou Jefferson Rodrigues, representando nesse ato a reitoria da UFSC, professor Irineu e professora Joana, e trago um fraternal abraço da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar o deputado Marquito e a doutora Sônia em seus nomes, cumprimentar as autoridades aqui representadas e bem como a todo o plenário que está aqui animadamente, nessa tarde, que vai ficar para a nossa história. Dizer que é uma satisfação antimanicomial para a Universidade Federal de Santa Catarina estar aqui para o lançamento da frente de nosso querido Estado e dizer que a UFSC, deputado Marquito, ela afirma o compromisso com a frente parlamentar no que se refere, um, ao debate sobre a dignidade da pessoa humana no campo da saúde mental. Dois, os inegociáveis direitos humanos e humanitários no campo psicossocial. Três, as transformações das relações sociais em direção a processos civilizatórios equitativos. Quatro, por uma política pública de saúde mental, alquidrogas, participativa, coerente com o acesso e cuidado a todas as pessoas pautadas na ciência, na ética, na participação popular, na diversidade e na inclusão social. Por fim, lembrar que no Brasil, a política de reforma psiquiátrica, a Lei nº 10.216, e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assumiu o mesmo status de Constituição, o que inclui as pessoas com problemas de saúde mental. Muito sucesso e vida longa à frente parlamentar. Saudações universitárias, saudações antimanicomiais. Eu agradeço imensamente à mesa por essa breve saudação, sem muito cerimonial nesse processo, para a gente avançar nos trabalhos da tarde. É um grande momento. Eu quero aqui ainda saudar a presença do vereador de São José, Jair Costa, que se faz presente nesse momento. E quero aqui também, antes de mais nada, nomear os deputados e deputadas que assinaram o requerimento de composição da frente, porque alguns colocaram, e eu recebi agora aqui a colinha para dizer a todos que assinaram. Então, foi o deputado Fabiano da Luz, a deputada Paulinha, o deputado Padre Pedro Baldiceira, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Marcos Vieira, deputado Mário Mota, deputado Napoleão Bernardes, deputado Lucas Neves, deputado Doutor Vicente Caro Preso, deputado Altair Silva, deputado Ivan Nats, deputado Márcio Machado e deputado Maurício Skudlak. Então, foram esses os 14 deputados que assinaram a Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar, ela tem um compromisso também inegociável com o fortalecimento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, o fortalecimento do SUS, enquanto o nosso sistema de garantias do direito à saúde, e o entendimento de que a Frente Parlamentar terá um trabalho muito árduo e um trabalho que é colegiado. Além dos deputados e deputadas que a compõem, nós também temos uma prática, através do mandato e da minha coordenação, de construir a coordenação, as coordenações das frentes parlamentares em conjunto com a sociedade civil, com o controle social, com os trabalhadores do setor e da área de saúde mental, com as universidades, com o conhecimento científico que é do qual a gente precisa ser pautado para as tomadas de decisão, e em conjunto também com os parceiros do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Então, essa é a nossa atuação. Nós estamos avançando, nós temos aqui parceiros no Poder Judiciário, nós temos parceiros no Poder Executivo, e nós temos aí um compromisso de reforçar a política nacional e, especialmente, garantir com que a gente, neste período de funcionamento da Frente Parlamentar, a gente amplie a rede de atenção psicossocial, fortaleça a rede de atenção psicossocial e estruture a rede de atenção psicossocial no Estado de Santa Catarina, em conjunto com os municípios e em conjunto com o Poder Público Federal ou o Governo Federal. Então, essa é uma discussão que nós temos e, por isso, a gente tem maior compreensão da importância do controle social e da presença e da participação dos usuários nesse processo, das organizações que organizam os usuários através das associações, dos profissionais de saúde e dos profissionais que compõem a rede de atenção psicossocial, dos movimentos sociais que apoiam essas iniciativas, das universidades que dão todo o suporte, dos gestores públicos municipais, estaduais e federais que dão essa condição, e, especialmente, a garantia de uma vida plena, livre e, principalmente, atribuída aos critérios científicos para a condição desses trabalhos. Quero dizer que, para além da saúde mental, a gente também tem, hoje, um grande avanço a ser tomado, especialmente sobre os transtornos do espectro autista nesse processo. E aí a gente tem pessoas também nessa construção que estão dispostas a construir conosco nessa caminhada. Eu quero deixar essa fala inicial para a gente desfazer a mesa. Antes de desfazer, algumas pessoas permanecerão. E aí eu já vou aqui compor a mesa de debates, que vai ter uma exposição inicial da senhora querida e doutora Sônia Barros, que também está aqui no nosso auditório Antonieta de Barros. Então, é importante, já mostrei para ela o busto e a importância de Antonieta de Barros para a nossa história, para a nossa luta e para a nossa referência política em Santa Catarina. Ela vai ter 30 minutos e, depois, nós teremos também o Walter Ferreira de Oliveira, que vai estar aqui como professor, titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Carla de Oliveira, do Movimento Nacional dos Usuários da Luta Antimanicomial, a Sinara Simone, que ainda não chegou, é isso? Nós teremos também o Daniel Fernandes Fischer, que é da Associação Brasileira Multidisciplinar dos Estudos sobre Drogas e Frente Parlamentar da Saúde Mental, e Ângela Maria, que está aqui do meu lado, diretora do Departamento de Atenção Primária de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Marquito, desculpe interromper, só para fazer uma pequena correção, senão o pessoal que está me assistindo lá do outro lado, a Carla de Oliveira está representante, e como alegremente a Associação Usuário do CAPES, seria o Manula, seria o Fernando Espinato, senão o pessoal que vai estar ouvindo eu lá vai me enforcar. Está bom, está bom, combinado. Muito obrigado. Pode ser, gente, então desfaz a mesa para quem não ficar e quem fica permanece. Uma salva de palmas para a mesa, né, galera? Obrigado. 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 Então, a gente vai começar inicialmente com até 30 minutos para a doutora Sônia Barros fazer a sua exposição inicial, e depois, quando estiver na última, na nossa última fala, quem quiser fazer manifestações de até 3 minutos vai ter a lista das exposições passando aqui pelo plenário. Sejam todos bem-vindos. Quem está lá em pé, pode sentar aqui com a gente, pode ficar à vontade, tá? Pode, pode usar lá. Pedir para usar aqui porque facilita a minha leitura da minha cola. A mesa ali é alta, eu não sou, sou baixinha, e aí dificulta a leitura. Então, eu vim para cá porque acho que fica melhor. Enfim, quero reiterar meus cumprimentos a todos e todas aqui presentes, os agradecimentos ao deputado Marquito por esse convite, e especialmente também agradecer ao professor Jefferson pela organização e acolhida que ele tem feito aqui para mim, em Santa Catarina. Muito obrigado, Jeff. Quero compartilhar com vocês algumas reflexões e informações sobre a rede de atenção psicossocial, acho que algumas informações que vocês conhecem, enfim, mas tentar organizar um pouco a nossa conversa que poderá acontecer na sequência. Espero não usar os 30 minutos, assim sobra tempo que a gente possa conversar. Então, nós sabemos que a RAPS é um conjunto de ações e serviços diversificados em sua tipologia e também na sua complexidade. E esses serviços são voltados para a garantia de acesso ao cuidado e saúde mental de forma ampliada, com foco na reinserção social da pessoa em busca de tratamento psicossocial. Dessa forma, essa rede de atenção trouxe para um campo marcado por violações de direitos a marca da democracia inclusiva, dando foco e investimento a uma população que há décadas, diria séculos, vulnerabilizadas por políticas públicas ou pela falta dessas políticas. Sabemos também que, entre os anos de 2000 e 2016, ganhou destaque. É uma construção de uma política que vem desde a década de 1980, mas, nesse período, ganhou destaque. E a experiência brasileira tornou-se uma referência internacional. A experiência, o modelo brasileiro, ganhou destaque exatamente por ter sido constituída e construída na sincronia conexa com uma profunda transformação que já vinha ocorrendo na macro-política da saúde, que culminou com a criação do SUS, o que deu amparo e deu progressividade às necessárias transformações no modelo assistencial em saúde mental. No entanto, é importante não esquecermos que, mesmo com evidências de significativos avanços da reorientação do modelo, no período entre 2016 e 2022, ocorreu uma severa mudança na perspectiva conceitual e também assistencial na política de saúde mental no Brasil, o que possibilitou, pavimentou mesmo uma regressividade do modelo que, desde então, nessa ocasião, passou a revalorizar dispositivos assistenciais que considerávamos obsoletos, ultrapassados e dispositivos esses incompatíveis com os valores fundantes do Sistema Único de Saúde e da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Isso tudo sem evidências científicas consistentes a respeito dessas propostas de mudança. Portanto, a defesa da Reforma Psiquiátrica Brasileira e os princípios da luta antimanicomial deve ser permanente e é sempre necessária. É importante lembrarmos também que a Política Nacional de Saúde Mental ao que outras drogas deverá irredutivelmente ser constituída na base da primazia dos direitos humanos, onde a dignidade humana é uma premissa e um valor fundante. O princípio da reorientação do modelo assistencial em saúde mental, como consta na Lei 10.216, é a garantia ao direito do direito do cuidado em saúde mental. Isto, que na condição de direito humano deve preservar o conjunto dos demais direitos, inclusive o direito à liberdade. Além disso, a lei determina que a pessoa deve ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental e reiterar tais princípios não é redundância, mas é uma preservação. Devemos repeti-lo sempre. A Política Nacional de Saúde Mental ao que outras drogas tem como eixo organizador a desinstitucionalização, que é compreendida como um processo complexo que envolve não apenas a deshospitalização de moradores de hospitais psiquiátricos, mas, fundamentalmente, a construção de condições efetivas para um cuidado comunitário contínuo e qualificado para todos aqueles que necessitam de atenção, tratamento, reabilitação e reinserção social. Este processo de desinstitucionalização que havia sido interrompido desde 2016 está sendo retomado pelo atual Departamento de Saúde Mental ao que outras drogas do Ministério da Saúde e estamos retomando esse processo de forma processual e pactuada em âmbito tripartite. Estamos fazendo diálogo com estados e municípios. Ao longo dos últimos cinco anos, também sabemos que ocorreu uma profunda desestruturação das ações de saúde mental. Além disso, uma obstrução orçamentária, ou seja, o represamento de recursos financeiros gerou uma importante fila de espera para a criação e habilitação de novos serviços. Não só a falta de recursos, mas também uma decisão de gestão de que esses serviços não precisariam de ter habilitação. E a isso, claro, se soma uma inoperância política durante a epidemia de COVID, que ainda hoje está associada a um número imenso de usuários do sistema que ficaram desassistidos e que hoje apresentam importantes demandas de saúde mental. É importante dizer que o atual governo já demonstra a importância que ele dá ao campo da saúde mental já com a criação, logo no início de janeiro, com a criação desse departamento de saúde mental e que vem atuando no sentido de ampliação de rede de serviços, recomposição do custeio desse serviço de saúde mental, aumento da sustentabilidade desse serviço no sistema, inclusão de novas construções de centros de atenção do público social via o PAC-3 e estamos reorganizando a legislação e o modelo assistencial na área com base no cuidado e liberdade e nos direitos humanos e isso implica inclusive na revogação da portaria que trazia formas e propostas conservadoras e diria reacionárias para uma nova política que era assim chamada. Então está revogada essa portaria trazendo de volta nossos princípios da política. Portanto, a rede de atenção psicossocial está sendo reestruturada com foco nos serviços comunitários de saúde mental tendo como compromisso a integralidade do cuidado em saúde conforme preconizado nas diretrizes do SUS na lei 8080 que regulamenta o SUS de 1990 e também na lei 10.216 da saúde mental. O cuidado em saúde mental com base nas ações e serviços comunitários devemos ter sempre em conta preserva as condições essenciais para o exercício da cidadania tais como autonomia a liberdade de circulação a liberdade de escolhas o protagonismo os direitos civis os laços sociais entre outros direitos. Sabemos o trabalho a ser feito é gigantesco não só no nível federal no estado e nos municípios e implica em aumentos significativos de investimento público e para isso nós temos contado no nível federal com o apoio da ministra Anísia para ampliação e recomposição dessa rede de atenção. Acho que é importante também situar que nesse processo de reconstrução da política nacional de saúde mental óculos e outras drogas nós temos feito um constante processo de reflexão sobre os aspectos estruturais que repercutem na qualidade de vida da população brasileira consequentemente na própria saúde mental individual ou coletivamente a exemplo das questões raciais e étnicas das questões de gênero e das iniquidades sociais e econômicas. Então estamos atentos ao discutir a política e fazer o planejamento das ações e do uso dos recursos para esses indicadores. Temos muitos desafios mas é importante destacar que atualmente a rede de atenção psicossocial conta com 2.864 centros de atenção psicossocial que são esses serviços comunitários de referência para pessoas com sofrimento com transtorno mental e esses serviços estão distribuídos pelos 26 estados e distrito federal. Aumentamos inclusive os indicadores em termos de proporção para habitantes o número de habitantes. Além disso o sistema único de saúde a RAPES conta atualmente com 870 serviços residenciais terapêuticos dispositivos que tem se mostrado fundamental para viabilizar processos de desinstitucionalização ao todo dos dispositivos de saúde mental excluindo desta conta os leitos em hospitais psiquiátricos formam em julho até julho 4.363 pontos de atenção distribuídos desse jeito enfim que eu já falei para vocês em número de CAPES que vem aumentando mensalmente a gente tenha habilitado novos serviços só para a gente ter uma ideia e acho que é importante a gente ter essas informações não são informações só para gestão acho que são informações que devem circular entre março e maio de 2023 o Ministério da Saúde investiu novos pouco mais de 31 milhões de reais para expansão da rede atual o que considerou um aumento em torno de 30% 30 CAPES de maio de abril para julho 30 CAPES mais 55 serviços residenciais terapêuticos mais 160 160 leitos em hospital geral considerando essa recomposição considerando essa habilitação de novos serviços e mais a recomposição de custeio cuja portaria foi publicada ontem na data de ontem aumentando em torno de 27,7% o custeio dos CAPES e sairá então a portaria que aumenta o custeio dos serviços residenciais terapêuticos nós temos um incremento para este semestre agora partindo de julho de 345 milhões de reais e com mais os serviços residenciais terapêuticos essa conta chega se aproxima dos quase 400 milhões de reais pouco mas ainda necessitamos de muito mais recursos mas este é um impacto para um semestre em torno de 414 milhões 427 mil reais na política de saúde mental a gente não tem historicamente o investimento desse porte num único semestre num período de tempo tão curto o investimento desse tamanho então esse patamar de investimento com a recomposição dos valores de custeio com as novas habilitações eleva esse orçamento em torno de 25% em comparação com o que se tinha de gastos historicamente eu acho que isso é uma nítida declaração de compromisso da ministra Nízia com a saúde mental e estamos projetando para a continuidade de gestão a expansão desses serviços com um crescimento médio de cerca de 5% e esperamos ao final dessa gestão entregar uma rede de atenção psicossocial maior e também mais fortalecida estamos também retomando o investimento nas ações de potencialização dessa rede com as estratégias de educação permanente e a produção de pesquisas de estudos sobre a situação da saúde mental e também a situação dos trabalhadores dos serviços e sobre os usuários do serviço essas ações são importantes porque elas estruturam e qualificam o cuidado de saúde mental são medidas que a curto prazo no nosso planejamento e devemos lembrar que apenas nesses seis meses de gestão iniciado após um cenário de total desgaste e de ataques aos fundamentos da reforma psiquiátrica brasileira e da reforma sanitária estamos avançando mesmo com o orçamento herdado de um período de regressividade nas conquistas do sistema único de saúde este momento tem sido um momento de grande alento e de esperançamento a rede de atenção psicossocial nós estamos reconstruindo para que ela volte a ser uma das referências para o mundo como já foi e voltará a ser um motivo de orgulho para todos nós estamos confiantes que a quinta conferência de saúde mental possa ecoar essa retomada da reforma psiquiátrica brasileira e esse momento é fundamental para que possamos caminhar passo a passo com o controle social rumo à consolidação da nossa rede de atenção psicossocial assim em que pese as dificuldades o departamento de saúde mental vem buscando estabelecer a rede de atenção psicossocial baseada na lei 10.216 e nos direitos humanos o apoio do parlamento dos movimentos sociais das organizações da sociedade civil é fundamental para a reconstrução dessa política e principalmente para o seu avanço aproveito mais uma vez a oportunidade para saudar o deputado estadual Marco José Abreu deputado Marquito pela iniciativa de retomar esta frente parlamentar e também cumprimento pela sua histórica defesa da reforma psiquiátrica e da construção de uma política de saúde mental antiproibicionista e antimanicomial para o país e para Santa Catarina e uma política que respeite os direitos dos usuários ao cuidado e liberdade e com dignidade é de fundamental importância evidenciar esses retrocessos que aconteceram mas também é muito importante que possamos colocar energias para avançarmos na construção de uma política de saúde mental ao que outras drogas fundamentadas na defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial e para tanto todos nós e o parlamento são fundamentais para essa construção em nome do deputado quero cumprimentar e parabenizar todos os deputados e deputadas que puderam assinar essa lista e constituir a frente parlamentar de saúde mental e agradeço o apoio à reforma psiquiátrica e reitero a importância deste apoio e desta defesa da reforma psiquiátrica porque ela sempre estará ameaçada então a importância pelo parlamento dessa defesa e também cumprimentar e parabenizar a todos e todas que defendem o cuidado em liberdade e também a democracia obrigada muito bom ter a doutora Sônia Barros conosco e principalmente como representante do Ministério da Saúde um dos ministérios mais importantes do governo federal e que retoma e repara um histórico de anos que a política em prol da saúde mental foi abandonada no governo federal e que agora é retomada e já apresenta pontos muito de muito avanço na reconstrução especialmente da RAPS e no diálogo com os estados e municípios então muito importante tê-la conosco a gente sabe da agenda eu conversava com a doutora Sônia ela falou que ela já participou de outros lançamentos de outras frentes parlamentares nos estados e sempre de forma virtual e essa é a primeira que ela vem presencial então a gente honra demais essa disponibilidade essa disposição dela de estar conosco e a gente fez duas agendas muito importantes hoje uma na Secretaria Estadual de Saúde e outra também no Ministério Público Estadual de Santa Catarina então quero aqui reforçar a importância de tê-la conosco e é uma grande satisfação poder contar com a senhora aqui nesse debate eu vou chamar agora a Ângela pode ser? então a Ângela vai fazer também o uso da palavra por 10 minutos Ângela pode ser? tu vai fazer aqui mesmo ou quer? pode ser lá? vai lá isso mesmo isso mesmo então a Ângela vai representar a Secretaria de Estado de Saúde e colocar um pouco de como vem sendo construída essa política de âmbito estadual bem não vou fazer um discurso mas vou colocar algumas coisas do que eu estou vivendo nesses últimos quatro meses eu sou funcionária da Secretaria por 32 anos me aposentei fui trabalhar na Universidade na Universidade de Estado de Santa Catarina a UDESC mas sou muito amiga da Secretaria a gente se conhece desde a época de estudantes fizemos o primeiro encontro de estudantes de enfermagem juntas lá em aqui em Florianópolis e o segundo foi em Concórdia ela era de Concórdia eu era de Florianópolis a gente vem mantendo esses laços de amizade e por isso ela me convidou para me retornar para a Secretaria e ter o grande desafio de assumir a diretoria de atenção primária eu sempre coloco que a atenção primária quando as pessoas querem achar um culpado do que não está funcionando normalmente a atenção primária é a culpada então não funciona porque a atenção primária não funciona e a saúde mental no caso do nosso organograma ela está dentro da atenção primária então são dois grandes desafios acho que são duas duas frentes para a gente trabalhar enquanto diretoria e primeiro que a diretoria ela tem a diretora e abaixo dela ela não tem nenhuma estrutura como gerência e sim a gente tem de forma informal dentro do organograma a gente criou coordenadorias e subcoordenadorias então essa é a grande reclamação no caso do estado de Santa Catarina com relação ao espaço onde está a saúde mental então desde que eu voltei para a secretaria e antes mesmo quando eu estava eu fiquei na secretaria até 2018 a gente sempre falou que a saúde mental ela tinha que ter um espaço de relevância dentro do organograma da secretaria eu sempre mesmo no período que eu tive na UDESC eu trabalhei na conferência de saúde mental de forma virtual na relatoria e olhando as deliberações as proposições da conferência isso aparecia muito forte a questão do fortalecimento do espaço da saúde mental dentro da secretaria então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês que a gente sim está tentando a secretaria desde que a secretaria chegou a gente ainda não mexeu no organograma eu acabei pela questão da cedência demorou para a gente para me chegar na diretoria eu estou na diretoria desde abril e aí eu vou puxar um pouco essa vivência que eu tenho da secretaria e o que a secretaria tem feito com relação à atenção primária e à saúde mental eu também queria dizer que toda a equipe a grande equipe nós temos uma equipe muito pequena dentro da secretaria mas todas elas estão ali eu queria que vocês se levantassem a gente tem duas gerências dois espaços dentro da secretaria e agradecer que desde que eu cheguei eu tenho quase transformado a vida delas num inferno porque a gente está tendo muitas demandas com relação à questão da saúde mental e dentro só para vocês terem uma ideia nessa semana esse é o quinto evento que a gente está vindo em torno da saúde mental fora as demandas extras do Tribunal de Contas do Estado e assim por diante mas assim pensando no SUS o SUS ele é tripartite então para a gente conseguir trazer esse modelo que todo mundo que falou antes de mim disse a gente precisa conseguir colocar esse modelo que é um modelo de que todos nós sonhamos mas a secretaria e desde que o SUS ele é a questão da saúde ela é muito mais na área da ação ela é muito mais municipalista do que o papel do Estado mas qual é o papel do Estado nesse desenho do SUS e aí eu coloco que a secretaria ela precisa ser impulsora ela tem que ser apoiadora ela tem que também ser financiadora dentro desse processo e aí muita gente diz mas a secretaria não coloca não coloca muito recurso na questão da saúde mental e também coloca a gente coloca muito pouco na questão da atenção primária mas a saúde a secretaria aqui ela vem há alguns anos cofinanciando alguns processos e eu entendo que a gente precisa sim fortalecer a questão da atenção primária porque a saúde mental ela precisa sim ter uma estrutura boa na atenção primária para sim a gente poder avançar nesses outros processos então dentro dessas demandas a gente vem tentando reestruturar essa questão organizacional até tentar juntar para um único espaço hoje a gente tem dentro da estrutura a gente também nesse período que a Sônia coloca no estado de Santa Catarina a gente também teve uma desestruturação o nosso organograma virou um frankstein que a gente a própria secretária diz ela não consegue se enxergar dentro do organograma porque a gente tem vou dando o exemplo da saúde mental a gente tem várias áreas das secretarias em diretorias diferentes fazendo uma parte da saúde mental desde que eu cheguei eu tenho chamado independente e também eu digo que não é o organograma que resolve a minha a minha postura enquanto enfermeira enquanto gerente sempre foi essa às vezes as pessoas acham que é porque não está todo mundo no mesmo espaço é que as coisas não vão acontecer mas principalmente eu acho que a gente tem uma cultura de ter dificuldade de fazer os processos coletivos de chamar as pessoas e eu tenho feito isso muito então se eu tem algum assunto que tem relacionado saúde mental a gente tem chamado várias pessoas de fora e de dentro temos feito a parceria com o colegiado de saúde mental temos feito uma parceria com o pessoal do sistema prisional estamos quase diariamente ultimamente se encontrando então acho que é isso que é importante a gente ter essa posição de que para a gente conseguir fazer com que as redes funcionam é preciso a gente sair do nosso quadrado e conversar com outros atores sociais com relação aos cofinanciamentos a gente quando o ministério da saúde deixou de financiar os NASF o estado de Santa Catarina manteve uma equipe emulti então hoje a gente cofinancia 600 equipes que são que a gente chama dos emultis estaduais e dentro desses emultis estaduais que são as equipes multiprofissionais onde tem psicólogo onde tem nutricionista e o município decide quais são as especialidades que eles vão colocar nessas equipes mas a gente vem tendo um progresso com relação a esse sentido e agora essas equipes que eram estaduais elas estão migrando para o modelo federal novamente a gente está esperando sair a todo as portarias das emultis federais para a gente rediscutir as nossas emultis e o que a gente vai continuar cofinanciando ou se a gente e como a gente vai cofinanciar aquelas emultis federais com mais recursos estaduais também não desistindo desse recurso e olhando no Quines a quantidade de pessoas que os municípios colocaram nas emultis a gente tem mais de 300 psicólogos cadastrados médicos psiquiatras a gente teve também bastante nutricionista terapeutas ocupacionais nessas equipes multiprofissionais é pouco gente mas assim a gente já vê um avanço com relação a gente ter no município além da equipe básica da atenção primária as equipes multis que podem auxiliar na questão desse modelo de tratamento que a gente tanto sonha com relação a política nacional de atenção integral à saúde dos presídios a gente já vem financiando o Penainsp há alguns anos então só para já nos dar para os dados na emulti hoje o estado coloca 1 milhão e 600 no Penainsp a gente coloca 78 mil e 500 mensais claro porque conforme vai aumentando o número de adesão vai aumentando o recurso e a gente já vem com um grupo de estudos estudando o novo cofinanciamento e a ideia é a gente aumentar o valor do cofinanciamento tanto do sistema prisional como aumentar o cofinanciamento na rede do psicossocial hoje a gente só cofinancia a gente já teve cofinanciamento para todos os CAPS e aí teve um entendimento em algumas gestões passadas de que essa é uma discussão muito esquisita mas o CAPS é de média complexidade então vai pegar recurso da atenção primária para colocar em um elemento que é de média não a minha defesa na diretoria é que o CAPS ele está ele é apesar de ele ser média ele é um elemento da RAPS então ele faz parte do cofinanciamento da atenção primária então a gente está fazendo o estudo já conseguimos aumento no orçamento para o próximo ano desse cofinanciamento da atenção primária então a ideia é a gente cofinanciar com recursos também todos os CAPS e também já estamos estudando um custeio para os serviços residenciais terapêuticos então nesse sentido eu acho que a gente está tentando fazer esse papel que é o papel da coordenação estadual de apoiar os municípios a gente tem tentado ficar mais próximos dos municípios estimular essa questão das adesões e de quanto a gente sabe que a grande reclamação dos municípios e de certa forma eles eles têm o seu lado de razão que os incentivos que o Ministério da Saúde está colocando a gente normalmente dizem incentivos a gente sabe que nenhum incentivo nenhum incentivo estadual nenhum incentivo federal ele cobre todas as despesas mas aí sim a gente precisa definir a questão da prioridade então os gestores a gente a gente está bem contente da portaria agora está aberta e os municípios estarem conseguindo agora fazer os pedidos dos novos CAPS e a gente está estimulando junto ao Conselho de Secretários Municipais junto à Câmara Técnica da Atenção Primária essa questão de aumentar a adesão com relação à questão da desinstitucionalização do sistema prisional a gente tem feito um grupo de trabalho que começou a trabalhar no final de junho a gente tem uma agenda quase que semanal com várias entidades o Ministério Público a Defensoria o colegiado que tem nos ajudado a área técnica da Secretaria toda e a gente vem vem se reunindo o pessoal da SAP o pessoal do Hospital de Custódia quem mais que eu esqueci o MP a gente tem a gente montou dois grandes grupos e a gente tem trabalhado bastante buscando um modelo uma alternativa de como a gente colocar essa essa decisão com relação à desinstitucionalização da menor maneira possível a Secretária já está ciente de todas essas questões a ideia é a gente nos próximos próximos dias eu não vou dizer quantos dias mas a gente já desenhou ontem a gente saiu de uma reunião às oito e meia da noite do gabinete a ideia é nos próximos dias a gente já constituir a comissão do IAP e a gente também tem avançado claro que com o apoio do Ministério Público e aí agora a gente se trono uma parceria ali com o Tribunal de Contas que nos pediu um auxílio na questão de um documento então a gente está tendo está fazendo um diagnóstico dos CAPs com o Ministério Público amanhã a gente tem mais um treinamento das regionais de saúde que vão ajudar o Ministério Público a gente operacionalizar o levantamento desses dados sobre os CAPs a ideia é que dessas nossas visitas a ideia inicial não é punir os CAPs às vezes as pessoas acham avaliação vou puxar o meu professor aqui a minha linha de pesquisa como no mestrado e no doutorado foi na avaliação e as pessoas sempre têm medo do processo avaliativo então vamos pensar na avaliação como um momento em que a gente vai levantar as fragilidades desses elementos no caso a gente está vendo a questão do CAPs e a ideia da gente é que o resultado desse levantamento a gente vai criar a gente a secretaria tem um painel de monitoramento que eu indico que todo mundo entre na página da secretaria a gente tem vários painéis onde a gente mostra a questão tem um painel do cofinanciamento onde a secretaria está colocando recurso a gente cofinancia também as equipes de saúde da família além do recurso federal a gente tem um programa que é que é aqui de Santa Catarina mesmo que é uma lei estadual do PROCIS que também que são os municípios com melhor IDH que eles também ganham além desse recurso eles ganham um segundo recurso com relação ao fortalecimento da saúde bucal da estratégia de saúde da família da assistência farmacêutica a gente também financia assistência farmacêutica cofinancia e a ideia é dessa avaliação dos CAPs é a gente ter um retrato um painel um painel de monitoramento e avaliação para a gente poder auxiliar os municípios nas fragilidades quais são as fragilidades desse serviço o que que esses serviços precisam de mais apoio com relação à secretaria estadual e aí dessa forma a gente fica à disposição sempre das demandas de todo mundo tanto do COSEMS como essa semana a gente auxiliou bastante o Tribunal de Contas do Estado que também está lançando um um formulário longo né Renato é onde ele vai avaliar não só os CAPs mas toda a rede da atenção primária tentando levantar o que que a atenção primária de Santa Catarina faz com relação à saúde mental então a gente também vai ter esse diagnóstico daqui a uns dias feito pelo Tribunal de Contas claro que a gente também tem a mesma ideia que a gente pactuou no termo de cooperação que a gente fez com o Ministério Público que esses dados eles não sejam só dados para o Tribunal de Contas gerar auditorias operativas e sim a gente levantar e ver e ter um painel do que que a secretaria tem que apoiar com relação a esses municípios e também fazer um painel de monitoramento para que a gente consiga ver como que está essa questão da saúde mental o que que os municípios realmente fazem de atividade mesmo aquele município que não tem nenhum instrumento da RAPS ele faz atividades de saúde mental então é nesse sentido que a gente tem sido parceira cooperando com todas essas frentes e dizendo aqui que a secretária ela está muito sensibilizada com relação ao tema e a gente acredita que a gente vai avançar com relação a RAPS a gente vai ter novos novos CAPS e vamos conseguir dar conta de toda essa demanda que tem se apresentado muito obrigado muito obrigado Ângela pela pela apresentação das questões da secretaria de estado de saúde eu vou passar agora para o professor Walter a gente vai fazer o seguinte a gente vai abrir depois aí tem que se inscrever quem que é muito importante a pergunta ela ganhou o prêmio ela merece então tá bom né gente pode fazer pode fazer a pergunta alô só um minutinho para ficar registrado na se não não aparece no youtube meu nome é Andra eu sou de Blumenau sou da saúde mental desde crescer e eu luto direito do 3 CAPS assim ela falou todos os CAPS de Plurianópolis que tem 4 5 tem tantas cidades que não tem CAPS tem tantas cidades que só tem 3 CAPS tem um CAPS que tem 24 horas era para ter mais um CAPS para 24 horas não mas tem um só para porque que aqui em Plurianópolis tem muito mais que lá em outra cidade em Trisilma tem Mose também em Sapecópolis que é grande tem uma cidade pequena não existe para vocês então não existe para vocês não existe para vocês não existe não existe para vocês para vocês para vocês para vocês então doutora a senhora quer responder eu respondo vou botar o parâmetro não assim a gente tem aqui no estado o que a gente chama de CAPS microregional eu acho que ela falou sobre a questão de por que que município pequeno não consegue ter um CAPS porque esses serviços aquilo que eu coloquei um serviço de CAPS ele não é um serviço que todos os municípios conseguem às vezes manter porque tem que ter toda uma equipe e aí o que a gente fez há alguns anos aqui no estado a gente criou os CAPS microregionais exatamente para ajudar mas o ministério ele tem diminuído o tamanho do número de pessoas porque para ganhar o recurso federal tem alguns critérios de habilitação então tipo alguns CAPS precisa ter mais ou menos 70 mil habitantes então nem todos os CAPS pela legislação da portaria cabem em todos os municípios do mesmo jeito que outros serviços tipo o serviço de ultrassom ele é preciso para ele ser custo efetivo não dá prejuízo para quem for comprar ele precisa dar conta ele tem que fazer um número X de exames ele tem que ter um profissional então para cada serviço tem certos parâmetros a gente entende isso saiu bastante também na conferência da saúde mental que que precisaria diminuir o percentual de população para que todos os municípios tivessem algum serviço de saúde mental mas é isso que a gente está dizendo nem todos vão ter CAPS mas o que precisa é que municípios que não tenham essa população a gente consiga ter atendimento e esse atendimento ele pode ser através da equipe de estratégia de saúde da família com as equipes multiprofissionais no caso da equipe multiprofissional de Santa Catarina basta ter 60 horas então ele pode colocar o tipo um médico ou um psicólogo e um de um de 40 e um de 20 ou três profissionais de 20 que são profissionais que vão dar apoio a esse município vamos supor que o município tenha mil habitantes então ele não vai conseguir ter um CAPS mas ele pode criar uma estrutura de apoio com a equipe multiprofissional não sei se ajudei ou compliquei a gente vai passar para o professor Walter ele de repente pode ajudar também pode ser? é porque assim o que está acontecendo gente tem algumas pessoas que estão em outros municípios então acaba tendo esse horário também por favor boa tarde meu nome é Walter sou professor do departamento de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo na área da saúde mental então eu queria agradecer em primeiro lugar o deputado Marquito não só pela oportunidade do convite mas também por ter abraçado essa essa empreitada de reviver de continuar a frente parlamentar que é um dispositivo importante interessante saudar a professora Sônia Barros professora doutora Sônia Barros companheira de várias empreitadas presidente do quinto congresso brasileiro de saúde mental em São Paulo e todas as outras autoridades e quando a gente discutiu quando eu fui convidado a trazer essa fala aqui hoje no âmbito da frente parlamentar uma das coisas que a gente falava vamos tentar falar dos grandes desafios porque a gente vai ter lá sete minutos dez minutos para falar e vai falar o que? Em dez minutos saúde mental e muito menos falar dos grandes desafios a gente vai conseguir muita coisa mas eu pensei que podia trazer aqui três dimensões que passaram na minha cabeça quando eu comecei a pensar nos grandes desafios da saúde mental os direitos a ética e a educação os direitos porque talvez o maior dispositivo que nós temos na área da saúde mental seja a lei 10.216 de 2001 e aí eu fiquei muito emocionado ouvindo o Daniel Paz do movimento Pop Rua que não só hoje nos emociona mas também nas nossas discussões na preparação desse encontro aqui ele falou uma coisa que assim achei muito bacana ele falou por que a gente ainda tem que estar discutindo isso se você pensar bem a lei 10.216 é de 2001 nós estamos em 2023 são 22 anos e a gente ainda não consegue fazer cumprir o artigo 4º daquela lei que fala sobre a necessidade de que as internações sejam o último a última instância de um cuidado em saúde mental nós não conseguimos executar nem mesmo o primeiro artigo que garante os direitos das pessoas que tem problemas psíquicos e 22 anos atrás mas se a gente olhar eu sou de formação médica e se a gente olhar nos preceitos da medicina isso tem 5 mil anos os cuidados que a gente faz em medicina e isso se transfere também evidentemente para as outras profissões da saúde devem ser tomados sempre na intenção do bem estar da pessoa cuidada e por que que nós estamos ainda discutindo isso esse é um desafio enorme nós estamos discutindo isso ainda talvez porque esses direitos não tem sido objeto de interesse de muitos grupos políticos de muitos grupos corporativos então acho que é um grande desafio e eu saúdo bastante aqui a presença do doutor Douglas do Ministério Público está presente hoje aqui que mostra esse cuidado e essa intenção que o Ministério Público está demonstrando em fazer devaler efetivamente os direitos que foram conquistados e que estão na lei estão nas portarias nós estamos discutindo ainda a RAPS no sentido de ela ser uma coisa executada da forma como está preconizada na portaria 3088 nós estamos discutindo ainda se devemos colocar as pessoas que estão nas ruas dentro de comunidades terapêuticas é uma vergonha porque nós já sabemos o que dá certo a discussão tem sido levada de uma forma errônea no sentido de confundir as pessoas no sentido de dizer que não se sabe direito que os CAPs não dão tão certo assim é mentira nós temos todas as evidências científicas práticas morais do que é que dá certo e do que é que não dá certo nós sabemos que o manicômio não dá certo a gente já sabe disso há muito tempo já está demonstrado nós temos artigo de 1974 do doutor John Strauss da Universidade de Yale que já falava já colocava essa derrubava toda a ótica crepeliniana então nós temos que assegurar os direitos não só das pessoas que são diagnosticadas com transtorno mentais mas também os nossos direitos porque o campo da saúde mental mudou o campo da saúde mental não é mais sobre doença mental o campo da saúde mental hoje é sobre todos nós são as nossas famílias os nossos filhos as nossas esposas os maridos os pais nós temos que pensar nisso temos que pensar que o campo da saúde mental não é sobre diagnóstico em saúde mental não é sobre manicômio somente é um dever cívico e daí a importância tremenda que eu dou essa frente parlamentar por ser esta casa a casa que tem que defender os interesses do povo a segunda dimensão na minha concepção na minha ótica é a dimensão ética não adianta só cumprir a lei só cumprir a lei não basta no mundo de hoje nós estamos numa situação caótica no mundo nós estamos num mundo que muita gente olha assim e diz olha o mundo está acabando a gente pode perfeitamente cumprir a lei e continuar destruindo o mundo as companhias mineradoras fazem isso a especulação imobiliária em Florianópolis faz isso cumpre a lei que lei a lei que foi criada para que a especulação imobiliária possa se dar bem e não o cidadão de Florianópolis então não basta cumprir a lei nós temos que ter um compromisso ético nós temos que fomentar um compromisso em que os parlamentares em que os gestores em que os profissionais em que as corporações profissionais assumam esse compromisso de que não basta cumprir a lei nós temos que fazer o que é melhor para as pessoas o que é melhor para o ser humano o que é melhor para o planeta e o que é melhor para o mundo então uma dimensão ética que nós temos que fomentar e daí vem a terceira dimensão que eu faço acho muito importante que é a educação para que a gente possa fomentar esse compromisso ético para que a gente possa fazer cumprir a lei as pessoas tem que saber tem que ser informadas e tem que ser educadas para isso e você pega por exemplo eu faço parte da quarta melhor universidade federal do Brasil que é a universidade federal de Santa Catarina que só tem uma disciplina interdisciplinar quando o SUS com a qual a nossa universidade está comprometida preconiza o trabalho interdisciplinar como você vai ensinar os profissionais a trabalhar interdisciplinarmente se você não tem disciplinas interdisciplinares as disciplinas são todas fechadas dentro de suas próprias corporações a gente recebe notícia de residência multiprofissional que assumiu o produtivismo que em vez de tentar formar residentes pessoas que saibam trabalhar em saúde mental estão preocupadas em quantos trabalhos as pessoas vão botar em congresso e quantos artigos os alunos vão escrever e ficam forçando estudantes a fazer isso é um absurdo é uma coisa completamente antiética então nós temos que ter esse compromisso da educação permanente a Heloísa Luz aqui nossa colega militante companheira fala sempre nisso falou hoje aqui na mesa passou batida ali no discurso dela mas a educação permanente é um pilar fundamental do compromisso que nós temos que ter com a saúde mental coletiva com a reforma psiquiátrica com o sistema único de saúde brasileiro que como disse a doutora Sônia Barros já foi ainda é um pouco exemplo nós somos referência no mundo em saúde mental Brasil Itália Cuba são países de referência e foi sabotado execrado pilhado nós temos hoje uma realidade no Brasil de estados que investem 200 milhões em comunidades terapêuticas e 4 milhões em CAPES aliás 4 milhões em toda o resto da rede de saúde mental isso é um absurdo nós sabemos que isso não dá certo e eu gostaria muito de reiterar que esse discurso que eu faço não é um discurso ideológico de partido isso é uma constatação do que a gente sabe que é eficaz e o que não é eficaz o que é eficiente e o que não é eficiente o que gasta mais dinheiro e o que gasta menos dinheiro é uma coisa simples nós já sabemos o que fazer outro dia eu estava numa reunião muito parecida com essa e uma pessoa muito bem colocada com doutorado pós-doutorado pegou o microfone e falou assim agora vamos um negócio do HCTP desinstitucionalizar de repente apareceu isso é mentira não é 10 anos em 2003 nós iniciamos essa discussão na Procuradoria Federal do Direito do Cidadão eu representava na época aqui a Universidade Federal na Procuradoria em 2003 20 anos atrás começou esse processo inclusive com alguns estados de modelo Santa Catarina ia ser um deles e não foi foi o estado de Pernambuco se eu me lembro Goiás, Mato Grosso tinha alguns estados ali em 2011 nós lançamos uma cartilha baseada nesse trabalho 12 anos atrás os estados não se prepararam fingiram que nada estava acontecendo então nós temos que educar esses gestores também porque também a educação se torna uma coisa muito estigmatizada nós temos sempre que educar o mais pobre temos que educar o povo não nós temos que educar todo mundo nós temos que nos educar e educar a todos e todas para que a gente possa ter uma continuidade os estudantes que se formam na minha universidade hoje não tem uma boa formação em saúde mental é um absurdo não tem você consegue se graduar em medicina hoje na Universidade Federal de Santa Catarina sem nunca ter estudado a lei das 1116 você consegue se graduar em direito sem saber que existe a lei das 1116 na Universidade Federal de Santa Catarina é isso que está acontecendo no nosso país e é isso que eu espero que iniciativas como essa da Frente Parlamentar vamos junto com outros órgãos junto com saudar aqui a colega Sandra Vitorino do Conselho Estadual de Saúde um órgão da maior importância do controle social entregamos ao Conselho uma pesquisa financiada com dinheiro público em 2007 com 15 diretrizes para o campo da saúde mental no estado de Santa Catarina nunca foi sequer citada pelo Conselho o Conselho ignorou foram três anos de pesquisa com a presença do professor Jefferson Rodrigo do psicólogo Felipe Bronioli acho que a Eloísa estava presente foi uma pesquisa fantástica feita junto com o IPQ o IPQ colaborou com essa pesquisa o HCTP colaborou com essa pesquisa entregamos em 2010 para o Conselho Estadual de Saúde ignorada voltamos lá depois em 2015 fizemos uma apresentação ignorada de novo está tudo lá não tem que começar do zero essa historinha que contam para os jovens para os estudantes que estamos construindo do zero não sei o que que está começando agora é mentira nós já sabemos muita coisa podemos não saber tudo mas sabemos o que dá certo e sabemos o que não dá certo eu queria terminar fazendo aqui uma breve não uma propaganda mas é uma comunicação nós vamos ter no mês que vem o 14º Encontro Catarinense de Saúde Mental na Universidade Federal de Santa Catarina que é um dispositivo que a gente vê como um dispositivo educativo também lá nós vamos poder levar não em 10 minutos mas em 40, 50, 2 horas 3 horas 3 dias discussões sobre esses temas e eu convido a todos e todas que participem hoje nós tivemos a ocasião de entregar oficialmente o convite desta frente parlamentar para a professora Sônia Barros da importância que é a presença do Ministério da Saúde nesse encontro lembrando que nesse encontro foi que nasceu a Abrasb no Encontro Catarinense de 2006 que foi oficializado em 2007 no Congresso da Abrasco em Salvador é desse encontro que nasceu o primeiro Congresso de Saúde Mental aqui em Florianópolis Florianópolis tem uma história na reforma psiquiátrica e tem que honrar essa história e essa frente parlamentar faz jus a essa honra pelo qual saúdo a todos e todas e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado muito obrigado professor Walter eu quero aqui também nominar a presença da Estela que é assessora do vereador Afrânio Bopré que por muitos anos coordenou a Frente Parlamentar de Saúde Mental do município de Florianópolis muito bom ter a presença da Estela aqui com a gente queria também colocar um pouco o professor Walter trouxe algumas reflexões que para nós são muito caras e que determinam muito do esforço que tem acontecido com o Ministério Público de Santa Catarina com o Ministério do Tribunal de Contas com as entidades parceiras que é garantir com que o investimento e o financiamento e as ações sejam voltadas dentro do que preconiza o SUS e o SUS e pelo que preconiza especialmente o investimento constitucional dessas duas pastas da ciência social e da saúde e aí os mecanismos para isso então a gente tem alguns dados já levantados sobre o investimento na RAPS e o investimento em comunidades terapêuticas onde o investimento em comunidades terapêuticas ultrapassa três vezes mais do que o próprio investimento da RAPS hoje então isso é importante a gente ter essa compreensão para avançar a frente parlamentar ela está muito determinada a construir um caminho de fortalecimento da RAPS e encontrar esses mecanismos de construir esse caminho então acho que a gente precisa avançar tem muito trabalho pela frente e a frente parlamentar estará em conjunto com essas outras articulações que estão sendo construídas para a gente garantir isso como eu falei não é uma tarefa fácil porque o próprio parlamento ele é contraditório assim como tem a frente parlamentar da saúde mental sendo lançada hoje nós também temos nesse parlamento uma frente parlamentar das comunidades terapêuticas sabe e essa é a realidade das contradições de uma sociedade e por isso a gente precisa muito da construção coletiva e conjunta com os diferentes setores da sociedade para fortalecer esse espaço da frente parlamentar da saúde mental e a gente sabe da importância de ter os equipamentos da RAPS funcionando porque a gente sabe também da realidade das famílias catarinenses e brasileiras o quanto que elas isolam essas pessoas com transtornos o quanto que essas pessoas ficam abandonadas pela sociedade e o quanto que elas são destinadas a lugares distantes da sociedade e por isso a importância mais uma vez dos equipamentos ligados à RAPS como um instrumento de socialização e instrumento que constrói uma sociedade mais livre mais igualitária mais justa e que garante os direitos constitucionais então acho que é importante reforçar esse papel professor Walter da frente e o compromisso que a frente tem não é só um lançamento de fazer uma movimentação política não é para isso que a gente está aqui a gente está realmente querendo construir junto já com as outras estruturas espaços e instâncias que estão sendo construídas no Estado de Santa Catarina e a gente vê que é um momento bem oportuno para isso e virar esse jogo não é tarefa fácil gente é virar esse jogo lá dentro da Secretaria de Saúde a gente sabe disso a correlação de forças ela está estabelecida e a gente é mais uma força nessa contradição que a sociedade está posta para construir junto e encontrar esse caminho e fazer o debate internamente aqui na própria LESC com os outros colegas deputados que não que tem uma outra posição uma outra postura e a gente precisa sentar na mesa para discutir com qualidade sem chutar canela de ninguém sem desqualificar ninguém mais à luz da ciência à luz do que os estudos apresentam e à luz dos resultados que cada equipamento ou cada perspectiva apresenta para a sociedade então eu queria só fazer esse destaque e eu passo depois desse destaque eu passo para a Carla fazer a fala dela e depois para o Daniel pode ser? então pode ser Carla por favor onde tu quiser pode ser lá pode ser na mesa está livre bom pessoal boa tarde primeiramente quero cumprimentar a mesa dar as boas-vindas e agradecer a presença também da senhora Sônia Barros agradecer Marquito pela oportunidade de extrema importância realmente o que a gente está celebrando hoje um espaço onde os invisíveis chegam e dizem olha nós resistimos bom eu vou fazer um agradecimento especial aqui também para todos que estão aqui hoje representando os usuários porque a gente sabe muito bem a dificuldade que é para chegar até aqui então vocês estão de parabéns e é isso eu acho que essa resistência que a gente consegue com tanto sofrimento a gente consegue manter é que a gente consegue avançar e mostrar aonde é o nosso lugar e o que a gente quer e como nós queremos gostaria de aproveitar a oportunidade também e lembrar que hoje também esse momento ele vem construído há um bom tempo e um usuário chamado Valdovino Nascimento estava nessa construção junto com a gente então eu gostaria de relembrar que hoje ele não está aqui por uma questão de saúde também mas que ele permanece junto com a gente gostaria também de lembrar e parabenizar e enlouquecer pelo prêmio Danisa e Silveira que elas já receberam com certeza muito merecido e em cima de muita muita luta com certeza então parabéns vocês nos representam vou fazer uma apresentação da associação alegremente a associação alegremente congrega indivíduos que são beneficiários dos serviços de saúde mental providos pelo sistema único de saúde o comprometimento da associação é inabalável na busca incessante por um atendimento digno genuinamente humanizado e de excelência em consonância com os princípios de liberdade e inclusão conforme estabelecido na lei 10.216 a associação tem como missão assegurar que esse cuidado seja efetivamente prestado englobando todos os sujeitos de direito que se encontram em situação de vulnerabilidade em seus territórios de residência a entidade por sua vez é uma organização civil de direito privado rigorosamente sem fins lucrativos cuja natureza se caracteriza por seu caráter representativo filantrópico promocional recreativo educacional e cultural seu raio de atuação está limitado ao estado de Santa Catarina quero fazer uma ressalva nesse espaço porque alguns dias atrás nós tivemos um usuário que disse alegremente não representa o estado e aí eu parei e falei opa como assim vamos rever o que está sendo colocado aqui então em nome da associação alegremente humildemente nós pedimos desculpa se em algum momento lhe pareceu ser arrogante a gente se colocar nesse lugar mas a nossa intenção realmente é se aproximar e construir e fortalecer a nossa luta e quando ele coloca isso nos chama atenção exatamente pelo que se a gente não representa é porque a gente não está conseguindo acessar como que a gente realmente pode representar se a gente não tem sequer condições de fazer uma reunião por não ter um espaço para isso regido por um estatuto que recentemente conquistou o estado de utilidade pública municipal com inteligentes esforço em busca de reconhecimento estadual nesse momento eu quero pedir licença e ao mesmo tempo agradecer mas já fazer a entrega também para o Marquito essa solicitação da utilidade pública estadual da nossa instituição essa conquista foi finalmente concretizada em 2018 a utilidade pública municipal após anos de laboriosas articulações e meticulosa estruturação a missão inquestionável da associação alegremente é lutar pelos direitos e deveres dos usuários de saúde mental dedicando-se incansavelmente à promoção da dignidade e o bem-estar dessa comunidade ademais a associação alegremente reúne uma ampla e diversificada variedade de membros abarcando indivíduos que são sobreviventes do sistema psiquiátrico familiares e estudantes tanto da rede pública quanto privada trabalhadores voluntários e aqueles que nutrem simpatia pela causa da saúde mental essa riqueza de perspectivas e experiências derivada da heterogeneidade de seus membros amplifica a missão da associação em sua incessante busca por uma sociedade mais inclusiva empática e consciente na preeminência da saúde mental também peço a liberdade para quebrar alguns protocolos porque louco não tem protocolo então vamos lá eu gostaria como a gente se colocou aqui apresentando alegremente apesar dela estar nesse lugar de representatividade estadual ela não é formada só pelos usuários de Florianópolis então a gente quer deixar bem claro que todos vocês que estão aqui esse lugar é de vocês e por isso eu tomo a liberdade de convidar a Vanessa que é de Crisciuma para continuar a leitura desse texto boa tarde a todas todos todos estou muito grata por esse convite não esperava não estava pronta aliás a gente tem que estar pronta a todo momento mas enfim saldo essa mesa e vou me apresentar eu sou Vanessa Felizbino hoje estou vice-presidente da associação de usuários familiares e profissionais da saúde mental de Crisciuma e nesse lugar eu ocupo quanto familiar da rede de saúde mental eu sou mãe solo de dois adolescentes PCD minha mãe é usuária da rede de saúde mental e venho aqui demarcar esse espaço e fortalecer né esse espaço do familiar também que é muito importante ai gente estou muito emocionada de fato eu estou muito emocionada porque em 2020 na pandemia né me vi só e através de uma rede de apoio né do movimento de ajuda de pares né esporte mútuo para familiares eu me encontrei na luta e hoje é aqui né tudo acontecendo muito rápido e representando a associação nesse momento tão importante então me desculpe a minha emoção mas é impossível não falar desse momento então só para representar que os familiares junto com os profissionais com os usuários fazem parte desse tripé né da saúde mental e é por isso que a gente vem lutando e se fortalecendo obrigada vou dar vou dar seguimento a essa leitura bom as reivindicações que foram mencionadas nesse documento a frente parlamentar estadual representa um espaço de vital importância para a participação ativa dos coletivos constituindo-se como um local estratégico para a elaboração de estratégia construções de ações e alicerçando a base dos direitos autonomia e protagonismo nesse contexto destacam-se diversas áreas que demandam atenção prioritária um a saúde é crucial o fortalecimento de dispositivos públicos no território garantindo assistência humanizada e liberdade com equipe multidisciplinares capacitadas a capacitação deve incluir maior conhecimento técnico das neurodivergências autismo TDAH dislexia entre outros que podem vir a impactar na diminuição dos suicídios de jovens adultos em tais condições dois alimentação além de ser um direito humano e constitucional é imperativo que os serviços públicos que atendam a população disponibilizem alimentação digna e nutricional garantindo acesso a alimentos de qualidade respaldado e respaldado pela lei nº 11.346 3 direito de ir e vir a expansão do passe livre interestadual já aprovado em diversas conferências desvela-se de primordial importância nos momentos de crise permitindo o acesso a rede de apoio familiares profissionais e amigos e além disso simplifica a manutenção das atividades de prevenção ao suicídio e promoção da saúde bem como aquelas relacionadas à educação ao lazer e à cultura 4 a educação a capacitação de professores para atender indivíduos com transtorno e a preparação das escolas creches e universidades para receber alunos com transtorno mental tendo em vista que a formação de profissionais qualificados é primordial para atender as demandas bem como disponibilizar as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho 5 ao INSS profissionais capacitados para a demanda da saúde mental são necessários para preservar a dignidade dos indivíduos evitando desculpa o resfriado bem como disponibilizar as condições necessárias enfim desculpa errei voltando 5 ao INSS profissionais capacitados para a demanda da saúde mental são necessários para preservar a dignidade dos indivíduos evitando que as perícias sejam gatilhos que podem desencadear crises e suicídios 6 formação de profissionais do âmbito na segurança pública e do poder judiciário com o intuito de aprimorar a sua compreensão acerca da saúde mental e dos dispositivos públicos de natureza humanizada presentes no território a guarda municipal a polícia militar e ao ministério público tal formação visa habilita-los a identificar crises e a implementar abordagens humanizadas voltadas ao acolhimento de indivíduos em situação de vulnerabilidade 7 medicações adequadas disponibilizar medicações atualizadas caracterizadas por sua menor invasividade reduzindo efeitos colaterais e que se destinem a minimizar os danos e preservar a autonomia dos indivíduos emerge como uma imperiosa necessidade para a promoção do bem-estar pois uma saúde mental equilibrada se vincula indissociavelmente a um estado físico harmonioso 8 a moradia garantir condições de moradia e abrigo é essencial para proteger aqueles que não conseguem conviver com suas famílias e enfrentam dificuldades financeiras acrescentamos a importância do programa como House Feast que é a moradia primeiro antes da SRT iniciativas similares como proposta para assegurar as condições adequadas de moradia e abrigo 9 ao trabalho capacitação e suporte para a inclusão no trabalho são fundamentais 10 cultura e lazer ações preventivas ao suicídio e promoção de saúde mental deve ser incluída nas atividades e agenda das prefeituras para além das atividades culturais e de lazer como garantia de acesso às pessoas em vulnerabilidade de forma gratuita 11 formações políticas e incentivar associações a formação política para usuários pessoas com deficiência ou deficiência psicossocial e sobreventes da psiquiatria bem como incentiva a criação de associações coletivas e iniciativas autônomas de usuários são passos essenciais para fortalecer a participação ativa desses grupos 12 justiça loca e cotas de trabalho é relevante abordar políticas reparatórias para pessoas que foram submetidas a tortura privação de liberdade e afins bem como a necessidade de cotas de trabalho em serviços públicos especialmente na área da saúde mental para pessoas esperto por experiências 13 incentiva a grupos de ajuda mútua o incentivo a políticas públicas que promovam grupos de ajuda mútua entre pares é parte essencial das ações necessárias para fortalecer a rede de apoio promoção de saúde mental e o seu reconhecimento e remuneração pelos serviços prestados 14 população infanto juvenil a necessidade de políticas públicas de saúde mental direcionadas para a população infanto juvenil é um ponto crucial que merece destaque e suporte aos familiares 15 transparência e participação é fundamental estabelecer maior transparência nas ações dos poderes executivo legislativo e judiciário em relação aos procedimentos que desejam implantar isso deve incluir a divulgação em meios de comunicação das propostas em discussão e a convocação das associações e conselho de diversos coletivos que serão impactados essa abertura para o diálogo e a participação ativa desses grupos permitirá um processo mais democrático e inclusivo garantindo que ninguém seja prejudicado e que as políticas públicas sejam construídas de forma mais eficaz e justa por último mas de forma alguma menos significativa significativa é imprescindível oferecer suporte às associações sobreviventes da psiquiatria e àqueles que muitas vezes permanecem invisíveis no contexto da saúde mental como os indivíduos dentro do aspecto do autismo em nível de suporte menor o TA1 atualmente mesmo para a realização de simples reuniões para as articulações e cooperações são necessários esforços inimagináveis e frequentemente frustrantes pois a obtenção de espaço físico é uma tarefa quase que inatingível para além disso a obtenção de materiais essenciais para o desenvolvimento de atividades depende de doações e muitas vezes a busca por apoio se torna uma verdadeira luta envolvendo pedidos a diversos interlocutores com resultados frequentemente infrutíferos para participar de eventos estaduais ou nacionais a falta de passe livre estadual se configura como um obstáculo intransponível comprometendo a autonomia e o efetivo protagonismo desses indivíduos na construção de políticas públicas antimanicomiais em liberdade a realidade atual é desafiadora uma vez que a falta de espaço para reuniões a nível estadual é uma barreira intransponível tornando a participação em conferências e eventos de saúde mental uma busca exaustiva por apoio geralmente limitado a apenas uma ou duas pessoas para representar um grupo e em muitos casos invisibilizado portanto almejamos um verdadeiro engajamento que respeite o princípio nada sobre nós sem nós e promova o efetivo protagonismo é fundamental reconhecer que ações concretas são necessárias para viabilizar tais contribuições e a construção coletiva isso deve começar com a implementação da proposta de passo livre interestadual já aprovada em conferências o que permitiria uma participação mais ampla e eficaz além da criação de uma gerência de saúde estadual uma gerência de saúde mental estadual também aprovada em conferências promovendo assim a visibilidade espaço e condições adequadas para ações concretas com mapeamento e planejamento estratégico e com a participação e voz dos usuários reiteramos de forma inequívoca o nosso firme e compromisso com a atividade social desempenhada pela associação alegremente nossa missão está intrinsecamente ligada à promoção de saúde mental à inclusão à autonomia à preservação da dignidade dos sujeitos à solidariedade e bem-estar e de todos os envolvidos para atingir esses objetivos nossa associação se empenha em realizar ações concretas e contínuas visando efetivamente consolidar o protagonismo e a autonomia dos usuários do serviço de saúde mental saudações antimonicomiais e rapcial longo texto mas necessário eu entrego agora esse documento que foi feito construído com várias representatividades e várias associações então eu entrego agora para a senhora Sônia Barros e também só gostaria de chamar atenção quando a gente solicita ali essa gerência de saúde mental porque além de necessário ela tem que ser estruturada que hoje nós temos acho que duas ou três pessoas então que realmente ela seja criada e estruturada para que sim esse lugar seja para receber as nossas demandas aproveitando também para informar que dia 23 do nove às 13 horas no CAPES Ponta do Coral nós vamos estar comemorando o aniversário de 23 anos da Alegremente já deixo o convite ia fazer o do evento mas o prof já trouxe do dia 9 10 e 11 de outubro que é o evento o 14º encontro estadual de saúde mental e também aproveitar o espaço e dizer o quão é importante quando a gente consegue realmente acessar esse espaço e ter voz e com isso eu quero também agradecer a Estela o Afrânio porque aqui em momentos muito difíceis que a gente estava passando foi ele quem iniciou junto com o Marquito na época que o Marquito era vereador Marquito que abriu essas portas para a gente realmente conseguir acessar e falar o que nós queremos e como nós queremos ser tratados então muito obrigado pelo apoio é de extrema importância e também ao senhor Douglas que vem aí junto com a gente se colocando cobrando fiscalizando e dando espaço a nossa voz muito obrigado por esse trabalho e gostaria agora de pedir a liberdade de chamar um representante de cada um que estiver aqui para a gente fazer uma entrega de uma cesta de presente para a senhora Sônia Barros produzida pelos usuários cada produto que tem aqui foi feito com muito carinho muita dedicação e muita superação então eu gostaria de chamar o Carlos que é da presidente da Alegremente e gostaria que cada um da sua instituição se sentisse em liberdade de estar aqui conosco fazendo esse ato né Obrigado. Agradeço a todas, gente. É uma delícia, além de tudo, poder ganhar presentes. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Que bom, não é? Assim ela volta nas outras chamadas, a gente chamar ela para vir compor com a gente, viu? Isso aí é para que toda vez a gente te convidar, tu está presente com a gente. Agora o Daniel vai fazer a última fala. Na fala do Daniel, gente, a gente vai abrir cinco inscrições, sejam rápidos, o nosso rapaz lá bem bonito vai estar passando aí para coletar as falas. Aí só te inscreve ali, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. O presidente da Sônia Barros aqui, antes de entregá-la, vou deixar aqui no palco, depois espero vê-la vestida com a camiseta. Antes de tudo, agradecer o deputado, ia chamar de vereadoido, como é chamado pela militância. Uma brincadeira à parte, ele sempre foi chamado de vereador do amor, deputado do amor, e a militância da luta antimaricomial apelidou ele cariosamente de vereador e agora o deputado doido. Mas, aproveitando a deixa e trazendo o Piazola para a conversa, nosso compositor argentino, ele disse que foram os loucos que inventaram o amor. Então, acredito que tem alguma similaridade nisso daí. Eu vou ter a tarefa aqui agora, junto com essa construção da frente, pude participar quatro anos atrás também da frente liderada pelo Fabiano da Luz. Nesse momento, estar aqui novamente é muito importante. E eu vou ter uma missão aqui, mais do que trazer a representatividade da Brande, de outras associações que participam, eu vou trazer um pouco algumas direções do que foram trabalhadas ao longo desses meses, pela frente parlamentar. Obviamente, isso daqui não é uma estrutura fechada, então, vamos ter um trabalho longo pela frente ainda, principalmente via planejamento estratégico. Também não posso deixar de agradecer, estou vendo aqui, seria injusto da nossa parte, não agradecer o assessor André e a Bia, que levaram isso. Então, peço uma salva de palmas aos dois, que foram pessoas que estiveram liderando esse processo, aguentando, hoje está esse clima de paz, mas acho que ao longo desses meses teve momentos de tensões, conflitos, acho que é importante, e essa proposta justamente é para a gente poder pensar esses processos e acolher essas diferenças presentes. Primeiro, são quatro pontos aqui, o primeiro já foi muito falado, a Ângela, o Walter, outras pessoas presentes, pela manhã a gente esteve no Ministério Público, falando sobre a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a 487, que institui a política antimanicomial no Poder Judiciário. Basicamente, temos até 2024, para que os hospitais de custódia no Brasil e no estado de Santa Catarina sejam desativados, e esses pacientes com transtornos mentais, que cometeram algum ato infracional, sejam atendidos na rede, na RAPS. Esse é um processo de desinstitucionalização que está envolvendo tanto legislativo, executivo e judiciário. É um processo que, como hoje foi muito bem falado pela manhã no Ministério Público, o Brasil é referência em alguns estados, como Goiás e Minas Gerais, com alguns projetos. Recentemente também temos experiências muito exitosas em outros países, como o México, que vem trabalhando com essa noção de justiça louca, e eu fico muito feliz que a Associação Alegremente tenha trabalhado com isso, com essa noção, que são uma justiça baseada nas questões reparatórias às pessoas que sofreram violência por parte do Estado. Então, acho fundamental a gente estar trazendo isso para o Brasil. Então, acho que essa é a primeira pauta, no qual a Frente Parlamentar se compromete a estar dando apoio, contribuindo e, principalmente, fiscalizando e denunciando, porque acho que essa vem ao segundo ponto. O que foi encontrado, e agora participando para o segundo ponto, através de fiscalizações do Ministério Público recente, no qual foi fechada uma comunidade terapêutica, que se encontravam 15 pessoas com transtornos mentais e uso abusivo de drogas, sob tortura, o promotor Douglas estava presente. Infelizmente, dessas pessoas, seis eram egressos do hospital de custódia. Hoje, pela manhã, tivemos uma conversa longa, no qual, de fato, essas pessoas, ao invés de estarem indo para RAPS, elas estão sendo jogadas novamente nas comunidades terapêuticas do Estado de Santa Catarina, nesse caso. Essa comunidade terapêutica, no qual o Ministério Público e as outras esferas fecharam e foi denunciada, ela recebia e vem recebendo há alguns anos investimento e dinheiro do povo catarinense, por meio de programa, ele, sim, Programa Reviver, e, inclusive, por outras secretarias. Só para vocês terem uma noção, o professor Walter e o Marquitos falaram, ano passado, o Estado de Santa Catarina investiu quatro vezes mais em comunidades terapêuticas do que na RAPS, na construção de CAPS e afins. Salvo engano, uma emenda parlamentar do Fabiano Dalluz, na última gestão, foi que deu cinco milhões de reais para a rede de atenção psicossocial. Tendo em vista que o Estado estava investindo dois, praticamente ele fez, o marido parlamentar do Fabiano Dalluz, foi três anos de investimento do que o Estado tem feito na RAPS. Na nossa opinião, muitas vezes a gente vai falando até de um desconhecimento da parte dos gestores, do Estado em relação a essa postura. De fato, acho que não, é uma postura política e ideológica, é uma opção do Estado estar investindo em instituições privadas, de cunhos religiosos, e tratamentos duvidosos e arcaicos, e muitas delas abdicando do investimento em serviços públicos do SUS. Então, queremos estar atentos a isso, ajudar o Ministério Público, via frente parlamentar, nesse processo de acompanhamento, fiscalização, e principalmente, Marquito, para onde está sendo destinado o dinheiro do povo catarinense. Acho que essa é a função, o Tribunal de Contas está aí, só por cima, já são mais de 60 comunidades terapêuticas filiadas a esse programa, temos 700 vagas no Estado, só do programa estadual, sem tirar do governo federal, então, sem o mínimo de fiscalização, teoricamente, o órgão a ser fiscalizado é o Conselho Estadual de Interpecentes, que também está completamente falido, desestruturado, então, o Ministério Público tem feito um trabalho hercúleo para poder fiscalizar esses lugares que têm ocorrido tortura no Estado de Santa Catarina. O terceiro ponto, já aproveitando, encadeando um pouco isso, é a criação, via o legislativo, e, como todos sabem, a frente parlamentar aqui é algo perene, temos que dar continuidade. O que nós temos como missão aqui da frente também é deixar de herança algo para o povo catarinense. Nossa ideia é a criação do Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura. Isso está dentro do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, no qual são convenções da ONU, de direitos humanos, e que já em alguns estados, por exemplo, já tem isso instaurado, no Rio de Janeiro, salvo engano, via legislativo. E a função é que nós tenhamos peritos e pessoas que vão fazer essa fiscalização nessas instituições asilares totais no qual o Estado tem o cuidado, teoricamente. Então, o sistema prisional, os manicômios, comunidades terapêuticas, serviços de acolhimento a crianças e adolescentes. Então, esse é um lugar fundamental no qual o Ministério Público, já há alguns anos, tem indicado a necessidade urgente da criação desse mecanismo no Estado, principalmente devido às denúncias de tortura e maus-tratos dentro dessas instituições asilares. Então, juntamente com isso, precisamos avançar nessa criação, primeiro, desse comitê e depois do mecanismo. Por fim, o quarto e último ponto, quero colocar, eu acho que vai muito na direção do que a Carla e o pessoal da Alegre Mente falou, justamente, estamos num momento político, novamente, de poder fomentar, estabelecer e estruturar, e eu acho que, e a minha opinião pessoal, isso não falo pela frente, acho que a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica brasileira, sim, tem uma dívida histórica com os usuários, com os sobreviventes da psiquiatria, com as pessoas que estão na linha de frente. Por que digo isso, e provoco também a Sônia aqui no lugar dela, mas uma provocação amigável, no sentido de que temos que ser intransigentes no sentido de inclusão dessas pessoas. Muito se fala da questão do trabalho, mas também, muitas vezes, acabam não vendo geração de cotas dentro do sistema do CAPES, de outros lugares, para poder acolher essas pessoas. Nada melhor do que os expertos por experiência. Então, estamos vivendo um mundo, e eu acho que o Brasil ainda, nesse sentido, estamos muito avançados, somos referência na luta antimanicomial. Talvez seja por isso, tem algumas outras hipóteses, que alguns outros movimentos não chegam aqui, principalmente outros movimentos que estão radicalizando esse sentido da participação dos loucos. Então, a gente vem falando do orgulho louco, de muitos movimentos a níveis mundiais, e que, de fato, questionam essa pouca participação das pessoas que tiveram essa experiência de sofrimento psíquico. E aí, a gente pensar um pouco isso, é a mesma coisa a gente querer fazer política de mulheres colocando homens para falar. Hoje, a gente vai vendo o movimento antirracista, os feministas, e, cada vez mais, o movimento, o direito pela loucura, o direito pelo delírio, muito mais do que buscar uma normatização via processos normativos, é poder valorizar essas diferenças. Então, esse quarto ponto fundamental, que o Estado de Santa Catarina seja protagonista nessas experiências, também não só a nível federal, mas a nível estadual, com projetos de lei marquitos que possam incentivar essa inclusão de uma maneira radical dos usuários sobreviventes da psiquiatria, como assim querem ser chamados. Por fim, agradecer a presença da Sônia, lindo dia, ainda temos um after aí, todos convidados. Só para não terminar, e acho que é uma preocupação nossa da frente também, é que a frente não seja esse ambiente de festa, a festa inicial, mas que a gente possa dar continuidade a isso. E contar com a participação de vocês, não sei como podemos organizar, que o pessoal já foi embora, mas que a gente possa mandar contatos, as lideranças, as evandras, as pessoas que estão aí de outras cidades, a Rosalina, de Criciúma, a gente poder manter esse contato. E poder construir essa agenda a nível estadual. Então, novamente, obrigado, obrigado, Marquito, continua sendo nosso vereador eternamente, e que, obrigado por bancar essa loucura coletiva, esse sinal dos loucos, e bem-vindo, e sigamos. Grande abraço. Obrigado, Daniel. Eu só queria, a gente tem quatro inscritos aqui, eu vou passar para o Evandro, porque eu acho que eles estão indo embora, então, tens aí dois, três minutos, Evandro, depois do Evandro, nós temos o Paulo, depois do Paulo Schaefer, e depois a Rosália. Ah, então está. Oi, boa tarde. Eu sou o Evandro, do Conselho Municipal de Itajaí, componente da CISME, de Itajaí. Ontem nós tivemos, é, também não tenho relógio, também sou louco. Ontem nós tivemos a alegria de receber o deputado Marquito, no CAPES AD de Itajaí, e lá nós levantamos uma pauta, que era dos leitos de saúde mental, no nosso hospital Marieta, e a gente, inclusive, mandou um e-mail já para o deputado, e eu gostaria, então, de fazer a entrega simbólica do documento assinado pelos nossos... Por essa comotiva, comitiva que vem conosco. Ah, sim. Então, tá, vamos ler o último parágrafo. A Comissão Intersetorial de Saúde Mental CISME do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, amparada pelos dispositivos legais e democráticos, solicita à Frente Parlamentar de Saúde Mental da LESC que a política hospitalar catarinense inclua novamente os 30 leitos de saúde mental elencados na política em 2019 com equipe técnica multiprofissional responsável pelo serviço hospitalar para a atenção a pessoas com transtornos mentais e ou necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Respeitosamente, agora só uma falinha rápida minha. nós já estamos cansados de ouvir o hospital nos responder da seguinte forma. O Hospital Marieta não tem vocação para a saúde mental. Aplausos 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 Vou passar para o Paulo agora. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém dentro do espectro do autismo aqui, além de mim? Não? Alguém? Pelo menos já diagnosticado? Pois é. Isso é só para dar mais ênfase na minha fala, então. Transtorno do espectro do autismo. O autista é considerado um PCD para todos os efeitos legais, mas, ao mesmo tempo, junto com a comunidade LGBT, nós temos uma marca muito severa em relação a suicídio. A possibilidade de um autista acabar tentando suicídio, pelo menos, é muito maior do que no caso de quem não é autista. Entre pessoas trans, também é muito grande. E, por incrível que pareça, tem até um estudo australiano mostrando que uma pessoa trans tem grande probabilidade de ser TEA, de ser autista. significa que a possibilidade de uma pessoa trans, TEA, tentar o suicídio é ainda maior. E, como se fala muito em suicídio, obviamente é uma questão de saúde mental. E eu acho que, no caso do transtorno do espectro autista, apesar de ser uma condição bem complexa, acredito, e talvez por isso, mas há uma boa consolidação científica em relação ao autismo, há uma atualização no DSM, inclusive quanto a critérios diagnósticos e várias outras coisas, mas, mesmo assim, eu percebo, em teoria, na prática e nos relatos que eu escuto de pessoas dentro do espectro, que até este presente momento, até este dia de hoje, pelo menos, o Sistema Único de Saúde, sem considerar o privado, mas o Sistema Único de Saúde, através de seus psicólogos, psiquiatras e os demais profissionais da saúde, não está habilitado, preparado e até capacitado para tratar com pessoas autistas. Isso é um fato. Um fato reconhecido pelo meu psiquiatra, que é um psiquiatra particular, que foi quem me deu o meu laudo. Eu recebi o meu laudo de autista, gente, um dia antes de fazer 50 anos. Sim, eu tenho 53. Não me peçam a fórmula, é o formal que é bom. E ele já tinha me alertado sobre isso. A dificuldade do conhecimento das necessidades de pessoas autistas nos sistemas de saúde, sem contar também mesmo no sistema privado. Isso não é um problema só do sistema de saúde, mas já que estamos tratando dele aqui, então eu coloco a questão. O meu médico de posto de saúde, que é o médico de família, eu ali no caso do João Paulo, concorda comigo em relação a isso e diz que neste momento, se eu, quando eu conversei com ele, precisasse de um certo apoio psicológico dentro do SUS como autista, o meu médico do posto de saúde me desencorajou. Não porque ele não quisesse, mas disse, vou te dizer uma coisa, mesmo para quem não é autista, há uma grande defasagem de psicólogos e psiquiatras, e se ainda vai ser gente que nem vai te entender, não tem como. Vai demorar muito tempo. Poxa, ele confirmou o que disse meu psiquiatra particular. E qual é a minha demanda, nesse sentido, como pessoa autista, neste momento, na minha fala, representando toda a comunidade autista? Capacitação. Uma maior habilidade, inclusive, de todo o corpo do sistema de saúde, do SUS especificamente, em saber como tratar com a pessoa autista. Claro que eu não tenho tempo para dar detalhes, e não é o caso, mas eu já passei por problemas nesse sentido, em situações complexas, em que o fato de eu me anunciar como autista não fez nenhuma diferença, o preconceito houve, o tratamento inadequado houve, e eu posso citar só as organizações aqui. SAMU, IPQ e CAPS, CAPS de Canasvieiras. Reconhece, CAPS? É ali? Ali sim tem. Só uma delegada civil reconheceu que eu estava tendo violações de direitos. Pena que o Ministério Público saiu daqui, porque eles cometeram um erro também. Eu estou deixando o processo chegar até um ponto em que ele vai ser todo anulado, porque em nenhum momento se notou que era uma pessoa autista, apesar de ter apresentado laudos e tudo, e eu fui tratado como se não fosse uma pessoa autista. Isso vai anular todo o processo. Porque há uma violação de direito. Existe uma legislação para isso. Então, eu digo que, tanto no sistema judiciário, quanto no sistema de saúde, nós temos grave defasagem em relação a isso. Para quem não entende, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um tipo de loucura diferente, Daniel. Diferente da loucura que é tão falada aqui. Mas acaba sendo uma loucura também, nesse sentido. Mas ela é do neurodesenvolvimento. Não tem como mudar. Então, talvez sejamos os piores loucos. Não tem como mudar mesmo. A gente vai morrer autista. E, então, eu espero que, a partir de agora, nós possamos ter, e aproveitando, então, a presença da doutora Sônia Barros aqui, uma maior consideração em relação ao transtorno do espectro autista. Aliás, não tem ninguém representando os autistas aqui nesse momento, a não ser eu. A não ser eu. Mas como eu não tenho aquela vontade de ser um único protagonista das coisas, isso não me deixa feliz. Não me deixa feliz. Gostaria de mais gente. E agradecer à Carla também pelo apoio que me deram. Inclusive, neste documento, que foi lido há pouco, e que foi entregue à doutora Sônia Barros, as referências ao espectro do autismo foram as minhas sugestões. Naquele ponto ali. Caso contrário, talvez não estivessem. Cadê as associações? Vejam, então existe um distanciamento aí que é muito problemático. Cadê as associações para isso? Eu me coloco à disposição, mas eu sou um, não quero continuar sendo um nesse processo. Eu me coloco à disposição, como me coloquei até para a Prefeitura de Florianópolis, como alguém que possa falar sobre isso, instruir sobre isso, para as pessoas entenderem por quê. Se tornou um foco de pesquisa minha todo o espectro do autismo. Eu tenho um canal no YouTube só para isso. E é esse o meu ambiente de vida. Então, a saúde mental dos autistas sofre muito, muito mesmo. Então, gostaria que ela pudesse estar também contemplada, não só na Frente Parlamentar Estadual de Saúde Mental, mas também com uma leitura um pouco mais carinhosa do Ministério da Saúde. Claro, agora está no início do processo, mas tudo o que aconteceu antes não nos deu nenhum tipo de voz. Tivemos várias situações no governo passado, inclusive, questões bem polêmicas envolvendo o atendimento a autistas, dentro das escolas, inclusive, várias questões. Inclusive, em relação às comunidades terapêuticas, concordo com tudo que o Daniel falou e os demais falaram, tivemos um caso lá em Goiás, que incluiu autistas sendo tratados como se fossem, nem vou dizer como bicho, porque aí também bicho já não pode ser mais tratado do jeito que antigamente era. Pessoas assim que estavam em comunidades terapêuticas que tinham um viés religioso, como ele colocou muito bem, isso tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Então, era essa a minha fala aqui. E agradeço a oportunidade de colocar essa questão. Muito obrigado. Vou passar para o Schaefer agora. Depois do Schaefer, é a Rosália, daí a gente... Schaefer. Essa pressão. Boa tarde, boa tarde a todos, todas e todos. Primeiramente, estou agradecendo a todos aqui presentes, a todos os envolvidos aqui nessa frente parlamentar, mas é com muita tristeza que eu acabo olhando aqui, mas eu não vejo certas representações, eu não estou vendo ninguém do comando da Polícia Militar, não estou vendo ninguém lá do comando da Guarda, não estou vendo representação da Prefeitura. Por que eu estou falando isso? Porque, mais ou menos, 15 dias atrás, nós tivemos um evento, que era o dia do psicólogo, que se falava sobre saúde mental, e estava tanto o secretário da Segurança Pública Municipal tentando falar sobre saúde mental, e estava o comandante da Guarda tentando também falar sobre saúde mental. Eu não sou técnico, não tenho formação, mas tenho uma vivência de 20 anos de rua, sou o chefe do próprio Movimento Nacional de Luta da Pop Rua, e é inaceitável, em um grande momento desse, nós não teremos essas representações, porque nós também temos que falar sobre a saúde mental dentro dessas corporações, que têm dados que a própria taxa de suicídio dentro de dois militares são altíssimas, e são eles que atendem a população. Que loucura é isso, não é? Parece que a própria saúde mental, ela fica resumida somente para os usuários do CAPES e da Pop Rua, e não é isso. Também falar que dentro do Ministério Público também tem pessoas com problemas de saúde mental, porque, a partir do momento que criam uma força-tarefa doa, que recolhe pertences da população de rua, isso é problema de saúde mental, que é a política do desconforto. Então, também reconhecendo que tem uma parte do próprio Ministério Público que faz ações legítimas, mas que tem uma outra parte que também precisa entender o que é saúde mental. Bom, aproveitar que tem uma representação do Ministério da Saúde, do Nacional Barros, e aí eu venho falar como movimento Pop Rua. Eu acho muito legal esses espaços, muito bacana, balalá, balalá, balalá. Mas eu acho que a gente precisa ter mais atuação efetiva. No governo passado, a gente resistiu. E nós lutamos para que esse governo estivesse aqui hoje. E nós também vamos defender, mas também nós vamos cobrar. E a cobrança do movimento Pop Rua é... Queremos entender por que há mais dinheiro para as comunidades terapêuticas, para os manicômios, que para mim são manicômios, são 22 internações, seis, nove meses e cinco anos como coordenador terapêutico. Sei muito bem no que eu estou falando. E pouco dinheiro para a Rapsi. Queremos entender que movimento é esse, que saúde mental é essa. Sabe, eu fico muito triste quando a gente lutou para ter esse governo. Mas continuam as mesmas práticas. Prefeitos, municípios, internando a população de rua compulsoriamente. Porque eles usam drogas. Mas o jovem branco que estuda, que mora nas casas-prédios, também usam drogas. Tratar a própria saúde mental apenas para grupos, isso é mais doente ainda. A própria saúde mental, ela tem que ser falada em todas as esferas. Nós temos que quebrar, sabe, esses, ah, não fala, chefe. Não, a gente tem que falar sobre saúde mental dentro da própria Polícia Militar, sim. Porque são eles que fazem o atendimento com a população. E a forma que eles vão tratar, muitas vezes, vai gerar danos. Gera certas consequências. Temos que ter mais representação. Cobrar que as pessoas estejam aqui mesmo. repudiando a não presença delas aqui. Isso é uma afronta para mim, sabe? Eu estou vendo esse grupo de WhatsApp que tem usuários, técnicos, se esforçando, o próprio deputado, para poder criar essa frente. E a partir do momento que nós não temos essas representações, isso me deixa muito preocupado. porque mostram que não querem falar sobre saúde mental. Querem apenas violentar. E é isso que eu quero falar para a Sônia Barros. Que o próprio Ministério da Saúde, que a própria Secretaria possa estar observando isso. Que tenha mais presença nos estados. Que possa estar mais presente. Fazer esses eventos é muito bacana. Enquanto nós estamos sentados aqui, me ouvindo, ouvindo qualquer um que esteja aqui, pessoas estão sendo tratadas como loucas, sendo violentadas, com legitimidade do Estado e até desse governo. Porque a partir do momento que não há uma intervenção do governo que eu lutei, ele está concordando. é o meu posicionamento. E essa fala tem que ser falada. Ou a gente muda de verdade, ou a gente faz de conta. E eu quero acreditar que a gente está mudando. Mas eu vejo a própria mudança, não estou vendo muito lá em cima, mas vejo nas bases, no chão, vejo através lá da própria... É um exemplo. Nós temos cinco associações de usuário. E essa associação, muitas vezes, não tem apoio de ninguém, suporte nenhum de estar nos eventos. Como que querem incluir se não há suporte para que esses usuários estejam lá? Porque eles, muitas vezes, têm que depender com todo o respeito, pessoal, técnicos. Muitas vezes, eles têm que depender de técnicos para poderem estar nesse evento. Temos que falar sobre essa tutela também. A gente precisa ter participação, mas o governo federal... Foi mostrado que usuários são capazes. Esse evento foi criado por várias instâncias, mas, principalmente, por usuários do CAPES, que muitas vezes são violentados, medicados e rotulados. Então, nós temos que ter esse olhar de cuidado. E cuidado se chama afeto. E afeto reduz danos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, chefe. Agora a Rosália para a última fala e a gente vai dar os encaminhamentos finais. Bom, eu quero dar umas saudações antimanicomiais para todos e todas e todas. Quero agradecer ao Marquito, à Sonia Barros, a todos da mesa. Quero... Eu estou feliz, porque parece que a coisa está começando a andar. Mas o que acontece? Eu vi poucos usuários aqui. Então, é o que o Schaefer falou. Eu fiquei muito chateada em vir em um ônibus com cinco usuários de Criciúma. O pessoal lá acha que dorme. Sabe por quê? Na hora de reclamar é fácil, mas na hora de estar aqui ninguém quer. Então, é muito fácil a gente reclamar das coisas quando estão andando e os outros estão fazendo pela gente. Então, eu acho que tem que ter mais, sim, representatividades de usuários e lideranças, porque nós temos voz, a gente é capaz. Eu aprendi com a minha coordenadora ali, que eu tenho um transtorno. Eu não sou o transtorno. A nossa secretária de Saúde Mental em Criciúma é um exemplo. Eu e o Fernando vivemos em reuniões, o Schaefer também, o Daniel, e a gente vê todo mundo reclamando. E aí em Criciúma é bom, só porque todo mundo sabe reclamar, mas vir aqui ajudar a melhorar mais ainda, ninguém vem. Então, assim, eu não falo bonito para agradar ninguém, peço desculpa para todo mundo. Eu falo louquês mesmo, tá? Essa é a minha fala. Eu sou só para loucos. Só porque eu acho que a gente tem que mexer, porque a gente é um transtorno, eu sou bipolar, não sou aleijada. Eu tenho direito de trabalhar, eu tenho direito de receber meu dinheiro e de querer um tratamento digno e mais humanizado. Porque quando eu estou em surto, isso e aquilo, é aquilo que ele falou, a polícia vem cá e mete porrada na gente, mas a polícia é mais louca que a gente. A maioria que vocês for buscar, metade da minha família é policial, metade estão tudo morrendo louco. Então, eu acho assim, que tem todo mundo, a gente tem que cuidar da gente, da nossa saúde, da nossa dignidade, ser respeitado pela nossa fala. Não desmereço os políticos, os técnicos, profissionais, a minha coordenadora me conhece. Não desmereço. Tenho respeito por todos eles, mas eu tenho voz, e espero que todos tenham. Eu quero deixar esse recado também para a galera de Criciúma, que está lá escutando. Vamos se mexer, galera. Vocês têm boca para reclamar, vão ter boca para lutar também. Eu quero deixar esse recado aí. Tchau. Obrigado, Rosália. Gente, é o seguinte, eu vou passar a palavra aqui rapidamente para a doutora Sônia, fazer uma palavra final. Pode ser? E aí a gente também vai passar para a mesa rapidamente para fazer a consideração final. Eu vou colocar alguns encaminhamentos e encerrar a nossa atividade. Passar. Bom, a saúde mental sempre foi uma área importante na história da saúde, pelo menos mais recente. E ela tomou vulto, depois, com a pandemia, ganhou vulto. Não é só no Brasil, não. Acho que no mundo inteiro. Acho que dado os próprios aspectos da pandemia de COVID e o que ela provocou, talvez não as doenças em si, porque a repercussão na saúde mental em relação à doença, nós estamos vendo mais recentemente. Mas acho que o impacto em relação à questão do isolamento e de como ficaram as relações e os recursos utilizados naquele período deu relevância para a questão da saúde mental no mundo inteiro e no Brasil também, esse destaque. Eu acho que, infelizmente, esse destaque muitas vezes não vem acompanhado de todas as informações e recursos que a gente precisa para entender, entender a condução da política, a condução, enfim, a importância das denominações que vão aparecendo, a importância do diagnóstico nesse percurso, e também, mais importante, entender que muitas vezes a questão do diagnóstico diz menos do que a condição que essa pessoa é cuidada, do que quem cuida, da condição da pessoa que cuida, diz muito mais onde essa pessoa mora, com quem ela vive, com quem ela se relaciona, do que os diagnósticos. Não sou eu que digo isso, Benedetto Saratieno fala isso há 30 anos, que seja, mas é algo que a gente tem incorporado nas proposições que eu, pessoalmente, enquanto profissional, há 50 anos venho fazendo, e, mais recentemente, nessa posição que estou ocupando agora de direção da Departamento de Saúde Mental. Então, acho que tem muitas informações que a gente vai precisando se apropriar, principalmente enquanto trabalhador, enquanto usuário, enquanto gestor. É bom reiterar, acho que é importante reiterar, comunidade terapêutica é um dispositivo que está sob, sob, diria eu que tutela, não sei, de um Ministério de Desenvolvimento Social e Cidadania. Então, é um dispositivo que presta serviços às pessoas e que está nesse Ministério. Não está no Ministério da Saúde. Não é um serviço de saúde. Não recebe recursos da saúde. Os recursos que vão para as comunidades terapêuticas, que estão cadastradas nesse Ministério, no momento, acho que são cerca de 700 cadastradas, mas nós sabemos que tem muito mais, três vezes mais do que isso, esses recursos, eles, inicialmente, eles provém principalmente de emenda parlamentar. o recurso que vem de emenda parlamentar. Por isso, cada vez que eu converso com um parlamentar da área federal, e recebo muitas, de todos os partidos, enfim, e quando eles se propõem e falam, como é que a gente faz força para a política de saúde mental? emenda parlamentar para a construção de CAPES, emenda parlamentar para fazer educação continuada para os trabalhadores de CAPES, emenda parlamentar para continuar e dar de acolhimento, porque as emendas parlamentares que nós recebemos até este ano, agora, no Ministério da Saúde, iam todas para a ampliação de comunidade terapêutica, construção, enfim, o que eu estou dizendo é que existe uma responsabilidade que precisamos partilhar com quem, de fato, sustenta essa possibilidade. E lamento dizer, mas o último reajuste foi dado pelo governo. O governo destinou mais de 300 milhões, nem me lembro exatamente, mas é muito dinheiro, agora, recentemente, e quando eu digo governo, é governo, não é governo, é Ministério da Saúde, é Ministério disso, estou falando governo, destinou recursos para a comunidade terapêutica. Então, eu acho, eu creio, que se nós nos sentimos usurpados porque este recurso não foi destinado para a saúde, a gente precisa se organizar, a gente precisa dizer isso de viva voz e precisamos, principalmente, ter pessoas eleitas que nos representem, que nos representem e representem o que a gente pensa acerca disso. aqui no Congresso Nacional, etc., etc., ok? Eu acho que essa é uma questão, eu não pretendo responder à questão do autismo, mas é impossível não dizer que as associações de autismo hoje, hoje, formam o lobby mais forte dentro do Ministério da Saúde e dentro do Congresso Nacional. Recentemente, inclusive, está graciado com o recurso do Ministério da Saúde, cujos CERFs que vão atender o espectro autista vão ganhar três, quatro vezes a mais do que se paga a um CAPS III. É só para dizer assim, não existe abandono, até pelo próprio lobby e as reivindicações que vêm sendo feitas pelos grupos de interesse a respeito, tem bancada parlamentar que estão defendendo isso, então, tem recurso e está se fazendo serviços, volto a dizer, volto a dizer não, vou dizer, o Departamento de Saúde Mental diz o seguinte, desde o espectro autista, quem precisa de atendimento de saúde mental tem o CAPS infantil, CAPS I, infantil e adolescente. A rede de atenção psicossocial não precisa criar um serviço específico para esse atendimento, precisamos sim capacitar, porque sempre é necessário atualizar, capacitar, as pessoas mudam, a própria ciência, quando baseada em evidências, também muda, então, a gente precisa atualizar, precisa disso, e precisa de interlocução com a rede SER, que é a rede de reabilitação. Agora, a questão do autismo está sendo tratada na coordenação de pessoas com deficiência, é outra informação que a gente precisa ter para se dirigir às pessoas certas, para fazer as reivindicações e as críticas. E preciso dizer mais uma coisa, não falo agora pelo departamento, eu falo pessoalmente. Estou há 50 anos nessa vida de saúde. Desde sempre, um dos diagnósticos mais complexos que se pode fazer é sobre o autismo. Se dedica muitas horas, muitos especialistas, enfim, para fechar um diagnóstico, dada essa complexidade, tanto que se transformou no espectro, dada essa complexidade. E hoje, o que nós vemos é impressionante, os secretários de saúde de municípios, os prefeitos de municípios, completamente apavorados, pedindo socorro, inclusive criando serviços específicos por pressão da população, porque, assim, 20 mil, um município de 20 mil pessoas com 300 pessoas com diagnóstico de autismo. Epidemiologicamente, isso é discutível. Isso é discutível. Então, porque eu estou, pessoalmente, volto a dizer, gente, não estou falando do Ministério da Saúde, não estou falando do Departamento de Saúde Alimentar e Saúde. Na minha experiência profissional, epidemiologicamente, é questionável. Um. Dois, o que aconteceu que mudou tanto esse perfil a ponto de que, hoje, a criança sai de uma escola com a professora, passa lá, um pedido para o neuroprediatra ou para o médico da atenção básica, dizendo já, suspeita, despecto autista. Quinze minutos depois, a criança sai com o diagnóstico de despecto autista e entra nessa estatística. O que eu estou dizendo é, precisamos ver melhor essa situação, entendo a posição de prefeitos e de secretários que, sob pressão, estou correndo, apavorados para dar alguma atenção, mas até para atendermos com dignidade as pessoas com o espectro autista, precisamos entender melhor e fazer diagnósticos melhores. Fora isso, espero ter contribuído com o debate aqui. Agradeço mais uma vez poder ter estado com todos vocês. muito obrigada. Continuo contando com o apoio e colaboração de vocês para que a gente renove a política de saúde mental. Sim, sim, é verdade. Com as mudanças de data, gente, da quinta conferência, de fato, ela vai acontecer no período de 11 a 14 de dezembro, é isso, eu sempre sou ruim com datas, mas acho que é isso, até agora, dia 30 de setembro, pode se inscrever para fazer as conferências livres, porque tem ainda que pode se encaminhar delegados, usuários de serviços de saúde mental para serem delegados na quinta conferência. Nós conseguimos, e eu digo nós, o Departamento de Saúde Mental conseguiu, junto ao Conselho Nacional de Saúde, mais 150 vagas que preferencialmente devem ir para usuários de serviços de saúde mental serem delegados. A representação que nós tínhamos até então estava pequena, como o regimento, foi o regimento amplo, dizia, usuários de sistema único de saúde, todos somos usuários de sistema único de saúde, todos podemos, por meio do sindicato, por meio do não sei o que, não sei o que, reivindicar, ser delegados. Então, agora, a gente está circunscrevendo que essas conferências livres possam indicar a cada 50, um delegado, usuários dos serviços de saúde mental e assim podemos ter uma representação mais próxima da nossa realidade. Gente, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. eu vou passar aqui para a Ângela fazer uma fala final. Não, já está todo mundo cansado, não é, gente? Então, foi um prazer estar com vocês e eu só vou também falar uma fala sobre o autismo, que para nós também o autismo está na rede da deficiência. Nós temos uma rede para criança, a gente tem uma rede bem grande no SUS junto às APAES, porque as APAES elas recebem recursos da Secretaria Estadual, é uma deliberação já bem antiga, as APAES que têm esse credenciamento não são todas, tem algumas e não são poucas também, e elas recebem para a agenda aberta. A gente tem, o que eu disse para o Marquita, a gente às vezes tem uma certa, os preconceitos existem em vários lugares, então, às vezes, o pessoal, pelo serviço que está dentro da APAES, o pessoal acaba achando que aquele serviço não é para o autista, então, que é um serviço, mas ele está dentro da rede da deficiência. E essa semana teve uma audiência na Câmara dos Vereadores com a Unimed, também discutindo, e o grande problema é assim, não é só ter o psicólogo, tem que ter o psicólogo que tenha a competência para trabalhar, que tenha se especializado nessa área, mas realmente a gente também tem identificado esse aumento do número e a gente tem que, tem que, precisa ter estudos epidemiológicos mais sérios para a gente realmente ver. O autista hoje, pela questão da educação, ele já tem garantido a questão do segundo professor, então, assim, a gente tem algumas conquistas, mas eu entendo que ainda eles são, se a gente pensar do ponto de vista geral, principalmente para o adulto, eles são insignificantes. Daniel e Carla. Eu só queria fazer uma atenção aqui, já sendo chato também, acho que tem uma demanda aqui da Carla, da Ângela também, relacionada à coordenadoria estadual de saúde mental. Me causa muita preocupação esse pedido, como sabemos, é um campo cindido, ideológico, no qual temos que ter muito cuidado. A última secretária estadual de saúde mental, desculpa, diretora de saúde mental, ela foi numa reunião, você estava presente, Fernandes estava presente, isso há seis, sete anos atrás, e o que ela veio reivindicar que o estado de Santa Catarina era um estado extremamente atrasado, porque não tinha uma política de distribuição de Ritalinas na Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, acho que a gente tem que ter muita atenção e não pode ser ingênuo, tem que entender quais são as forças políticas nesse momento, então, Ângela, por favor, você como está na gestão, está muito atenta, porque isso pode vir a ser, inclusive, um tiro no pé de uma construção coletiva. Então, temos que pensar quem são essas pessoas, se estão dispostas a dialogar, porque muitas vezes não adianta nós estarmos dispostos a dialogar e, quando chegamos com demanda, recebemos risadas na cara, tratados como os militantes, ativistas da luta antimanicomial. Então, assim, acho que a gente tem que estar muito atento a essa demanda, então, deixo aqui gravado, para que, de fato, se for piorar a situação, se mantenha assim, já sabendo um pouco da postura ideológica e do qual que são a ascendência referente à gestão. Obrigado. Quer falar, Carlão? Dá um alô final? Bem lembrado. Bem lembrado mesmo, Daniel, porque a gente pensa em um espaço para construir o que nós queremos, e aí esse espaço acaba sendo ocupado pelo que não queremos. então, que fique também bem claro que nesse espaço se tenha a participação de quem está na ponta, dos sujeitos realmente de direito. Então, quero agradecer também pelo convite, agradecer a presença de todos e que a gente possa dar continuidade nessas lutas. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer o seguinte, só rapidamente eu vou colocar os encaminhamentos mais concretos, primeiro, o pedido de lá de pública concretamente vai tramitar na Assembleia Legislativa, o pedido do pessoal de Itajaí sobre os 30 leitos do Hospital Marieta, já entreguei aqui para a secretária e nós vamos dar andamento também no mandato. E quero... quero colocar aqui o seguinte, essa frente parlamentar, ela é uma construção, como muito bem o Schaefer colocou, ela foi uma tarefa realizada em conjunto com os usuários, tem uma participação muito efetiva, quero aqui saudar também o grande companheiro Valdevino, o Vino, que foi o cara que quem conduziu, eu me emociono e fico arrepiado porque é um companheiro que está conosco no mandato, teve uma recaída e está no processo dele, cada um sabe desse processo e a gente tinha e tem total consciência disso e somos, continuamos no processo terapêutico nessa perspectiva, é isso que a gente estamos esperando de braços abertos dentro do processo terapêutico dele, então é isso. Dessa forma, o André, eu queria que o André também se manifestasse ao cara que quem está tocando isso dentro do mandato, da assessoria, da coordenação do mandato e é quem, em conjunto com a Beatriz, que muita gente conhece aqui e que no nosso mandato tem essas duas pessoas de referência e que a gente vai dar essa continuidade. Eu volto e reforço, a Frente Parlamentar é um espaço aberto para todos os parlamentares, a gente sabe da contradição e do debate que a gente tem que fazer aqui dentro, mas ela também é um espaço de acolhimento e que vai ter uma coordenação, já tem uma coordenação que desempenha os trabalhos e que o próximo passo é um planejamento estratégico dessa frente, em conjunto com as outras iniciativas que já vêm acontecendo, do Ministério Público, da Secretaria Estadual de Saúde, do Tribunal de Contas e das outras entidades, movimentos sociais, entidades representativas, usuários, profissionais de saúde que estão construindo a frente parlamentar. Então, é uma tarefa nossa, a gente sabe da discussão, ano, e em breve, daqui a um mês, a gente começa a discutir a lei orçamentária anual, é um debate que a gente tem que fazer conjuntamente com a frente parlamentar aqui nessa casa, também incide sobre ela a questão das emendas parlamentares estaduais, que vão muito nessa perspectiva que a doutora Sônia colocou, e que a gente pode fazer um debate aqui à luz do fortalecimento dos equipamentos da RAPS. Então, eu quero manifestar esses encaminhamentos tomados, agradecer a presença de todos e todas, e dar por instalada a frente parlamentar da saúde mental da Assembleia Legislativa e dar por encerrado esse ato. Muito obrigado. 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 Obrigado.